Salve, galera! Tudo tranquilo, tudo no avô? Aqui sou eu, o Rodrigo, com mais um TalkFlix pra vocês. Vocês pediram tanto, Derley? Foi difícil encontrar esse homem, mas eu falei com ele. E não é pouca coisa, não. Gente, o cara é campeão pelo Internacional da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, campeão da Copa do Pernambuco pelo Náutico, campeão pelo Juárez do México, campeão brasileiro da Série B com Fortaleza, bicampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste. O cara já marcou o Messi, Suárez e o Neymar, o famoso trio MSN quando jogavam pelo Barcelona. E hoje eu tô aqui com ele, o brabo, o Pitbull do PC. Fala, Derley, tudo tranquilo, meu brother? Fala, Rodrigo. Boa tarde, prazer estar falando com você, um prazer estar falando pro canal aí. E pra mim é uma satisfação grande, tá bom? Tá certo, Derley. Pô, que bom falar contigo, cara. Pô, Derley, pessoal, falei aqui agora do monte de títulos que você ganhou, um monte de troféu, faixa de capitão, o brabo, morde eles, Derley. É assim que o pessoal falava, não é? É, apelidou legal. Mas tudo isso teve um começo, né, cara? Não começa já levantando troféu. O pessoal acha que é do dia pra noite, mas não é assim, né, Derley? Jamais. A estrada é longa, a luta é constante, é um sonho que pra realizar não é fácil, né? Que são milhões e milhões de jogadores hoje querem realizar sonhos. Infelizmente, uns conseguem, outros não. Então, a nossa estrada foi dura, não foi da noite pro dia, não. Não foi cair de paraquedas no Inter ali, não foi não. Foi um sonho que eu fui buscar já até mesmo um pouco perdido pela minha idade, que na época era com 22, né? Então, já foi um pouco tarde, na verdade, eu comecei, né? E hoje você pega jogador de 17, 15 anos, esse moleque de Palmeiras meio que 15 anos. Então, vê, então 15 anos eu nem cogitava na minha vida ainda. Eu sempre sonhava de ser jogador de futebol, mas nunca cogitava de eu realizar o meu sonho e me tornar o que eu me tornei nesse tempo de carreira que eu tenho. Pô, e Derley, bom você falar disso, porque, tipo assim, cara, muita gente não tem ideia. Todo mundo, acho todo moleque, eu tenho 34, então, todo moleque assim da minha geração, da sua, o moleque fica, tipo assim, pô, meu, da sua, da minha. Nossa, mesma geração, você tá com 35 agora, não é isso? 35, exatamente. Então, pô, a gente é da mesma geração. Aí, o que acontece? Todo moleque queria ser jogador de futebol, mas como que isso aconteceu pra você? Tu nasceu em Anápolis, não é isso? Foi. Então, eu digo, eu nasci em Anápolis, né? Lá em Goiás, né? E depois de dois anos eu fui pra Lusiana. E é onde que eu morei, a minha cidade, é a minha cidade que eu morei por 20 anos, né? Antes de eu ir pra Porto Alegre da primeira vez. Então, assim, foi uma cidade interiorzinha de Goiás, né? Inclusive, só tem só um time lá. Então, tudo começou ali. Tudo começou ali no Lusiana, né? E ali me bater minhas peladas, jogando na minha vila, descalço, moleque descalço na quadra. E, de repente, quando você menos pé, surgiu uma oportunidade pra nós ir fazer um teste no Inter B, na época de 2007. E aí, eu também já tava num profissional do time, né? Da cidade, né? Que lá tem um time, o Lusiana Futebol Clube, que é o profissional. E eu já jogava num profissional. Aí, onde é que surgiu do nada esse teste pro Inter B. E aí, meu filho, foi onde que tudo começou de verdade mesmo. Pô, e aí eu preciso perguntar isso pra ti. Porque, assim, eu não conheci o Lusiana, o time. Aí, depois que eu vou falar com o Derley, eu fui olhar e tal. Hoje, tu compartilhou até uma foto de 2006. Dos juniores. Não foi? Então. Aí, eu falei, pô, mas e aí? Você recebeu o convite. Falou, pô, tu vai internar no Inter B. E, assim, eu não conheci o Lusiana. Provavelmente, é um time da cidade, o maior time da cidade e tudo mais. Mas tem uma diferença. É, porque só tem ele, né? É, diferente quando tu fala Lusiana e quando tu fala, pô, vem fazer um teste no Inter. Não, é da água pro vinho. E tu nem escuta que é Inter B. Você escuta o Inter Nacional de Porto Alegre. Estou indo pro Inter fazer um teste. Porque, já como não tinha idade mais pra juniores, pra nada, aí, na época, tinha o Inter B. Aqueles jogadores que estouraram aí da categoria de base, mas tem contrato longo e fica ali no Inter disputando a Copinha RS, fazendo amistosa fora do país. Pra poder ver se engaja em algum clube, algum clube pega. Porque o nosso Inter B era muito forte. O nosso Inter B era muito forte na época. Era, na zaga, era Dani Moraes, Tite. Lateral direita era Helder, Negoeldo. Lateral esquerda era Ramon, que jogou muito tempo no VAR, jogou na Turquia. Os volantes eram eu, Sandro, Enfinado e Josimar. No ataque tinha Tyson, tinha Guto, tinha Porcelos. O nosso Inter B no gol era Muriel. Eu me arrisco a dizer, com todo respeito, mas que esse Inter B podia jogar Grenal hoje. Tranquilo, tranquilo. Então, assim, esse foi. E fora os outros que já tinham passado. O Pato, na verdade, mais cedo. Aí, depois veio o Valter também. A gente chegou a pegar o Valter no Inter B. Que agora vem na memória, sabe? E o treinador era o Liska. Liska Dole era o nosso treinador na época, né? Do Inter B. Então, assim, tudo começou ali. Um presidente do lado do time do Luziano conheceu o Guto Ferreira, que é o treinador hoje do Bahia, né? E, na época, o Guto era esse cara que era responsável de ficar viajando pro Brasil todo pra ver se achava jogador. Porque ele era tipo um orelho nessa época, né? E aí conhecia o nosso presidente e o presidente disse, ó, tem um moleque aqui que é o que quer ser jogador. É um cara extremamente profissional, um cara que dá a vida, que batalha. Porque tinha muito jogador. Nessa foto que eu postei aí, vou dizer, do nosso Júnior 2006, tinha muito jogador craque nessa foto aí. Craque, craque. Infelizmente, não vingou. Infelizmente, não vingou. Tinha muito jogador craque. Eu era o pitbull. Corria o campeão que marcava, entendeu? Então, assim, mati jogador. E que era um jogador que todo mundo da cidade fala, ó, se não vier jogador porque não quer. Mas aí, foi pro lado errado. Porque tem que ter... Tem que ter você... Pra nós ver a jogador, tem que abdicar de muitas coisas. Tem que abrir mão de muitas coisas. Desde lá atrás. Não é de agora. É desde lá atrás. E esses jogadores aí, meus amigos até hoje em dia, preferiam outras coisas. E aí, realmente, nenhum vingou, não deu certo. Eu lamento muito porque realmente esse nosso Júniorzinho era muito bom. Era muito... Tinha o cara craque, tinha o Fago, tinha o Beto. Você tá doido. São jogadores assim que... Todo mundo fala, ó, vai virar jogador. E, infelizmente, só eu que virei dessa nossa galera. Quem escuta você falar assim? Quem escuta você falar? Pensa que o Derley... Ah, o Derley não jogava nada. Então, você tá maluco, meu irmão. Dá uma olhadinha no vídeo que você postou o canal com os gols do Derley. Você tá maluco. Derley também jogava bola. Mas tu falou que tem todo sentido. Durante toda a vida eu vi os moleque que eu falava. Pô, meu, como tu não virou profissional? Jogando na Varsa, conhecendo o moleque. Eu falava, como esse cara não é profissional? E tem que abrir mão de muita coisa, né, Derley? Muito. E aí, ela é iludida com outras coisas. Com farra, com festa. E, naquela época, exigia muito do profissional. Exigia muito, 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 muito. De uma pessoa querer ser jogador. E mergulhar de cabeça mesmo. E esquecer tudo que aqueles benefícios te dão naquele momento. Mas tudo é momentâneo. E aí foi onde que o nosso presidente, só completando a raizinha, que o nosso presidente falou assim, ó, Guto, vem cá. Tem um jogador aqui, já tá no principal, tá jogando no campeonato. E outro detalhe, né? Quando eu falo Luziano-Goiás, não disputa o Goiânia, não. Disputa o Candango. Disputa o Campeonato Brasileense. É, Rodrigo. Por qual motivo? De Luziano pra Brasília, é 50 minutinhos. É 60 quilômetros. Então, assim, e foi na época, eu já tinha saído já, que foi o meu time que foi campeão disputando outro campeonato, entendeu? Que aí já foi campeão duas vezes Candango. Porque pra disputar o Campeonato Goiânia, era mais curso e não tinha... Logística, né? Verbas, não tinha verba. Porque pra Goiânia é duas horas de ontem. E pra Brasília era 50 minutinhos. Então o Candangão ficava todo ali do lado da gente, né? E pra esse também, pro time de Brasília também, também era de boa. Era 50 minutinhos só de viagem, ninguém reclamava, entendeu? E aí eu joguei o Candangão em 2007. Foi o meu campeonato que eu joguei profissional. Foi o meu campeonato profissional que eu joguei pelo Luziano em 2007. E acabou... Acabou... Antes do último jogo contra o Gama, até me lembro, o último jogo contra o Gama. Aí o Guto veio olhar esse jogo. O Guto veio olhar esse jogo. E aí fez toda a logística, o presidente trouxe ela, deixou ela no hotel e tal. Aí nesse jogo lá numa nega rixa. Até eu não esqueço. E por que pareça, eu fui muito bem nesse jogo. Eu fui muito, mas joguei muito. Eu joguei pra caralho esse jogo, sabe? Aí o Guto falou, ó... Dá pra levar. Só porque, infelizmente, a gente vai ter que levar pro Inter B. Porque com 22, não tem mais idade pra juniores. Aí eu pensei, oxe, pode levar pra qualquer lugar lá do Inter. Eu vou pro D, eu vou pro D, pra onde você quiser. Eu tô indo, né? Pode levar à vontade, Guto. Só se vir, leva. E aí foi o meu bebê que eu andei de avião, foi o meu bebê que eu saí da cidade, sabe? Então, assim, e chegando lá, aí eu já fui fazer o teste diretamente com esse Inter B que eu falei. Já fui diretamente com, avaliado juntamente com os picas da galáxia lá na época, né? Essa é a verdade. E se eu queria te perguntar, e aí? Tu saiu de lá, pô, tu disputou o campeonato do Candango, tava jogando bem. Beleza? Muito. É aquela coisa. Meu, pra quem tá com fome, se tu mostrar um pato de comida... Nós comemos. É diferente. Chegou no Inter B. Eu imagino que você foi o voo todo e falou, primeira vez que eu andei de avião. Tem que tomar cuidado pra não dar aquela deslumbrada, pra não dar aquela inchada, pra falar, pô, tô indo pro Inter. Mas quando tu chega lá, aí tu fica com os caras, é muito diferente. Pelo contrário, você fica abismado. Pô, se é verdade mesmo? Caralho, né? Pô, o Fernandão passando pro lado de mim, o Alex, o Nilmar. Pô, tá alessando o Magão. Eu disse, pô, meu, pera aí. É verdade que esses caras tão aqui passando do meu ladinho aqui mesmo? Essa é a verdade mesmo? Eu não acreditava, não, sabe? Então, assim, nesse momento, eu não deslubei em nenhum momento. Porra, tô no Inter, não. Pelo contrário, eu ficava assim, ó. Oi? É verdade? É verdade mesmo que eu tô aqui, é verdade mesmo que eu tô vendo os caras aqui do meu lado me cumprimentando, me dando a mão, me dando joia. Porra, eu ficava assim, caralho, isso é verdade mesmo? Então, assim, isso aí me motivava pra caralho, sabe? Todos os dias eu via os caras lá e eu botava na minha cabeça, assim, meu, eu ainda vou jogar com esses caras. Porque o mais difícil já foi, eu tô aqui fazendo o teste. O mais difícil foi eu chegar aqui. Então, já que eu tô aqui dentro, irmão, só Deus pra me tirar daqui. E aí foi onde começou, eu digo, fazendo o teste e, irmão, era todo santo dia, eu matava um leão, não, eu matava uns 10 leões por dia nesse período que eu tava de avaliação com o Lisca. E aí chegou o momento que os caras, sei lá, o Lisca chegou, e na época era o diretor, era Chumbim, era Chumbim e o Jorge Macedo, que hoje tá no Ceará de supervisor, né? E então, assim, e chegou o momento que o Lisca chegou e falou assim, ó, Derlei, é o seguinte, por mim, por mim, você já assina o contrato. Por mim, você já assina o contrato, já deu pra me avaliar você perfeitamente e você tem tudo pra poder seguir carreira. Então, por mim, agora eu vou convencer a diretoria pra poder ficar com você e você ficar definitivo aqui com nós. Eu, pô, Lisca, não fala isso pra mim, não. Então, assim, puta que pariu, eu disse, meu irmão, eu disse, pô, beleza. E aí tinha dias, assim, que a diretoria toda, sabe, ia lá pra assistir o meu treino. A diretoria toda, 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 ia lá ficar assistindo o meu treino. E como o nosso time, o nosso ITB treinado lá do campo profissional, e às vezes o profissional também ficava ali na graça de assistir o nosso treino, sabe? Então, isso pra mim é motivado, esse puta que pariu, velho. A Belão me vendo, todo mundo me vendo. Meu irmão, sabe? Pra mim, cada treino era um jogo. Essa é a verdade. Pra mim, cada treino era um jogo. Pô, e assim, tu trabalhou no começo só com um cara pequeno. É, Guto te viu, Lisca te viu, ó, Belão te viu. Meu irmão, tem que estar preparado pra aguentar essa pressão, né? Muito, muito, muito. E aí, depois, quando você começa a descobrir, e saber que os caras tinham sido campeão mundial um ano atrás, 2006, né, que ele foi campeão mundial. Meu irmão, ainda é pra você, um ano depois você tá ali, sabe? Tá ali, dentro ali do Inter, da grandeza que é o Inter, entendeu? Mais ainda naquela época, que ele tinha acabado de ser campeão mundial, da Libertadores um ano passado, né? Então, assim, e nisso eu sim, porque, meu irmão, poxa, velho... Aí, aí, eu digo, tinha... Era um jogo pra decidir, sabe? A diretoria, pra poder a diretoria firmar contrato comigo mesmo. Por tudo que aconteceu comigo. Porque eu não tive base, assim, na verdade, não tive base, assim, de poder chegar um jogador formado. Eu tinha base em Lusiana, mas com todo respeito, não se compara, é incomparável. Não dá pra comparar. É a base ali que treina três meses pra jogar o campeonato juniões e acabou-se. E acabou-se. Cada um vai trabalhar o restante do ano. Cada um vai fazer o que tem que fazer pra poder seguir, sustentar a vida, né? Não é que é a base o ano todo. Não, não. É só ali o campeonato de Lusiana, o candangão juniões, infantil e juvenil e acabou-se. É quase uma pré-temporada, né? Quase uma pré-temporada. Muito rápido, né? Então, assim, daí, de repente, pô, tá ali. Então, isso contar muito pra ele, sabe? Pô, então a gente vai ter que lapidar ele, vamos ter que formar ele. Mesmo já ele com a idade já avançada, vamos ter que lapidar. Mas só que quando a gente tem o talento por si só, a vez fala por si só, né? Então, assim, isso contava muito pra eles também, que me via que eu tinha um talento fudido, diferenciado. E do jeito que eles tanto amam. Que é um jogador guerrilho, jogador que não para com ele, jogador que dá carrinho. Sabe? Assim, a minha situação com ele se casou muito bem por toda a minha característica. Lógico, além de ter meu potencial, de ter minha capacidade. Mas eu também caí no time que a gente se caçou, que era o da garra, o da vontade, o da raça. E eu sempre fui assim, desde pequeno, desde cedo eu fui assim. E aí tinha um amistoso, que até hoje eu não esqueço, também não posso esquecer. E aí nós fomos valendo um amistoso contra a Chapecoense, o Inter B. Que a Chapecoense tinha sido campeão catarinense em 2007, né? E o Inter foi convidar para entregar a faixa de campeão para eles. Mas como o principal não podia ir, aí mandou o B. Aí foi o B. E nesse jogo, o Ulisses falou assim, você vai iniciar jogando esse jogo, porque todo mundo quer ver você jogando um jogo oficial. E treino é treino, jogo é jogo. Sabe o que eu fazia no treino? Eu falei, treino como jogo lá no Inter. Nesse período de avaliação. E o jogo contra a Chapecoense eu fiz como uma guerra. Entendeu? Eu sabia. E por que pareça, esse jogo nós fomos jogar esse jogo lá em Chapecoense. Já a Chapecoense é muito bacana e tal. E ganhamos o jogo ainda de 1 a 0. Botamos uma água no choppinho deles ainda. Carimbamos a faixa de campeão deles. E ainda é jogo, Rodrigo. Sabe, parecia que só tinha só o Derley em campo, velho. Sabe, joguei muito esse jogo. Sabe quando Deus aponta assim, esse aqui vai vencer porque eu estou no comando. E merece, sabe, Rodrigo? Então assim foi o que aconteceu com a gente. E aí pegou e jogamos pra caramba. Ganhamos um jogo de 1 a 0. E aí reuniu, né? Aí depois do jogo, reuniu no vestiário e tudo mais. Aí eu disse, ó, eu quero dar uma palavrinha aqui. E Nissa já tinha, eu já estava reunido lá com a diretoria um maior tempão lá dentro, sabe? Dentro do vestiário, depois quando o jogo acabou. E aí depois quando ele veio, foi fechar a roda, né? E ele disse, ó, eu queria falar um pouco aqui. Parabéns pelo jogo, a todos. Mas eu quero dar parabéns especialmente para o Derley. porque fez uma partida extraordinária, daquele... Fudida, daquele jeito que ele fala, né? Daquele louco lá, daquele jeito, né? Fudida. E eu tenho a notícia de partidácio. Aí eu disse, ó, você me deu? A partir de agora, a partir de hoje, você faz parte do Internacional. Porra, meu irmão. Aí, meu irmão, aí foi pá, meu irmão. Aí foi... Aí foi foda. Esse dia aí, porra, mas é sincero. A partir de agora, você vai engrenar, você faz parte e a diretoria já vai bater o seu contrato semana que vem e a partir de hoje você faz parte do Internacional. Aí, meu velho, aí semana eu não acreditei, não. Aí desaba, né, mano? Aí desaba. Poxa, o moleque está há pouco tempo lá em Luziano. De repente, eu assinar por três anos no Internacional e não importa o B. Mas aí estava só começando a minha trajetória no futebol. Só estava apenas começando, sabe? Verdade. Porque eu botei na minha cabeça que eu não tinha aconselhado ainda o meu sonho, literalmente. porque o meu sonho era estar lá porque esse cara estava no principal. E aí eu trabalhava mais ainda, Dom Barros. Eu trabalhava mais que todo mundo, sabe? Eu me dedicava mais que todo mundo. E quando tinha coletivo contra o principal, meu irmão, a gente comia bola, sabe? A gente, sabe? Então, assim, e resumindo, em dezembro de 2007, eu saio de férias, né? E aí peguei, e chumim me liga e falo só dele, a partir de janeiro você se apresenta no principal. Poxa, isso é legal demais. Então, assim, você chega no ITB em maio, maio, julho, né? E, de repente, em dezembro você recebe a ligação que você vai fazer parte do principal. Então, assim, meu irmão, agora comecei a realizar meu sonho de verdade. Então, assim, e aí, Rodrigo, todo mundo já sabia da minha história, porque, né, todo mundo já foi, igual como você pesquisou aí, eles lá também pesquisou tudo da minha história, sabe? pro meu caráter, enfim, família, tudo, 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 e a Belão me amava, e a Belão me amava, que... Isso é fera também, né? Muito, muito, muito. O cara me subiu, assim, nos coletivos, sabe? E aí tem uma história até engraçada, tem até muito engraçada a história, porque a gente não sabia muito, não sabia, não conhecia muito, sabe? Aí eu tava um dia em casa, aí teve um jogo contra o Santos, 2007, brasileirão, brasileirão. Aí tô em casa, aí o Adeliano, né, o Adeliano se fez o lado, eu entro, me ligo, só o Adeliano, ó, se prepara, tu vai viajar pra São Paulo. Aí eu, viajar pra São Paulo, fazer o quê? Não, porque, se eu me engano, o Edinho, o Edinho volante tinha sido, tinha tomado um cartão, eles iam fazer dois jogos fora, aí de lá já iam pra Santos, e aí a Edinho tava suspenso, e volante, e tinha que levar outro volante, e aí a Belão mandou me levar. Aí o senhor, e eu não entendi ainda, eu não entendi ainda, sabe? Aí eu sou, mas como assim, mas quem, eu vou viajar pra São Paulo? Ó, não, fica tranquilo, você vai com a gente, vai o supervisor, vai com a pessoa responsável, você vai viajar só ali não. Aí, ó, vai no Berrio, pega o seu material, que se eu vou amanhã, tá a hora. Beleza. O senhor, fui, fui lá no hotel, aí consentei com os caras, consentei, eu disse, que porra é essa, sabe? Tô aqui concentrado, eu vou jogar, ninguém fala nada comigo, eu vou pro jogo, aí resumindo, foi muito engraçado, aí, beleza, aí fizemos, fizemos um treino, Antes do jogo. Aquela vontade de entrar também, né? É, na secu, será que já vou, já vou, já vou rezar meu sonho agora, já? Aí, beleza, aí, aí chegamos no, aí concentramos, tudo, tudo mais, aí aquela, você tem que falar aqui alguma coisa, enfim, aquela resenha que todo mundo faz, né? Com o jogador que, a primeira vez que concentra com o principal, né? Ele sobe em cima da mesa, tem que dar a palavra e tal, e eu nem sabia o que falar, rapaz, essa é a verdade, eu não sabia nem o que dizer. Você falou, fala o que? Não, fala aí, pô, canta, eu só cantar, eu, a voz, nem saía, a voz nem saía, aí eu disse, pô, não, eu quero só agradecer, não tenho o que, não tenho o que falar, aí, até me lembro, Fernando, tá, agradecer quem? Não, agradecer vocês, aí, Fernando, agradeço o treinador, agradeço a Belão, né? Muito obrigado, Belão, garantiu a vaguinha ali, né, dele? Pô, me chamou, né? Aí, beleza, aí no dia do jogo, aí no dia do jogo, Rodrigo, aí eu chego no vestiário, lá da Vila Bebui, né, chego lá, aí eu, caçando minhas chuteiras, caçando minhas coisas, assim, aí eu, cheguei assim, num roupeiro, só, vem cá, seu gentil, cadê, cadê minhas chuteiras, minhas coisas? Aí, não, dele, você foi cortado, assim, o que, o que é isso? Agora, cortado? É, não, porque assim, a gente sempre viaja com dois jogadores a mais, porque se acontecer algum, previsto e tal, aí, dois, né, a gente corta dois, na época era só 18, né, na época era 18 só, né, aí eu, e é? Puxa, então, caso é que eu não vou, não vou pro jogo não, se não, vai não. Aí eu, uai, uai, e por que eu me trouxe? Estava tudo certo, né? Aí, tipo, e por que eu me trouxe? Aí, gente, não, fica tranquilo, depois você vai entender. Aí, eu fiquei sentado de lá no cantinho lá, fiquei sentado, aí veio o auxiliar de Abelão, Léomi, né? Sabe, você foi o corte, sabe? Eu, me explica um pouco melhor o que é isso, o que é corte, né, mano? Aí começou a explicar assim, 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 Abelão te trouxe pra você já sentir o clima, o que é profissional. Aí eu, assim, ah, aí eu peguei a visão, né? Ah, então, então tá explicado. Às vezes ali, às vezes ali, tu já ganhou não sei quantos pontos pra já assinar o teu contrato e entrar pro grupo, né, cara? Muito, 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 Aí foi assim, uma beleza. Aí, dezembro, a gente já tá no principal. Foi muito bacana. E você não lembra quanto foi o resultado desse jogo contra o Santos, não, né? Perdemos, perdemos de 1x0, acho que foi 1x0, perdemos esse jogo de 1x0. 2007 o Santos era 0x1, Roberto, Kleber Pereira, tô errado? Era isso, não era? Não, era isso aí mesmo. Era, ela tava com o Léo, era, é, Neymar, Neymar, deixa eu ver se Neymar já tava, não, Neymar foi 2009, né? 2009 e 2009, aí eu já tava aqui no Náutico, eu joguei contra ele, pelo Náutico. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, fui procurar, vi que, pô, mas aí, beleza, tu entrou pro profissional do Internacional, tudo mais, deixa eu te fazer uma pergunta, tu foi pro Náutico, qual ano? Tu foi pro Náutico 2011? Não, a primeira vinda pra mim pro Náutico aqui foi em 2008, 2008 mesmo, em 2008 eu tava no principal do Inter, e, e não tava jogando tanto, né? Não tava jogando tanto, e aí, o que 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 aconteceu? Ele fala só dele, você precisa jogar, você precisa pegar experiência e jogar, e aí tinha o Náutico, e que o, o Maurício Cardoso foi lá no Inter uma vez, e ele fala só, eu tô precisando de um volante, aí, aí o Giovanni Luiz, ó, que é o presidente Giovanni Luiz na época, né? E Fernando Carvalho, só, tem um aqui, bom, tem um aqui que vai, vai dar muito certo, pode levar, que era eu, aí eu disse, beleza, vamos, vamos pra Recife, vamos pro Náutico, e não tava na Série A na época, né? Tinha acabado de fazer um ano bom, né? Com a Costa, 2007. Perfeitamente, e aí, por que parece, Rodrigo? Quem era treinador era Roberto Fernandes, Roberto Fernandes, que me conhecia muito bem, por qual motivo? Ele não era o treinador do Brasiliense? na época. Ah, cara, então tu enfrentou ele no candando? Exatamente, é ele, com certeza, aí Roberto Fernandes, ó, se for um volante, um magrim, lá de Goiás, pode trazer, falou pro Maurício Cardoso, pode trazer, não, é esse mesmo, é esse mesmo, então pode trazer, e cheguei, e cheguei, numa segunda, aqui em Recife, e já estreiei no domingo, contra o Vasco, lá na Estrela Januária, e ganhamos de 3x1, a minha estreia com o Nato, foi em 2008, em outubro de 2008, em outubro, eu cheguei na segunda, com o Roberto Fernandes, já me conhecia, já me conhecia já, cheguei na segunda, e fui, estreiei já no domingo, contra o Vasco, e metemos 3x1 neles lá, que ontem também, foi uma vitória do caramba, porque em 2008, nós livramos do rebaixamento, nós não caímos, nós não caímos em 2008, livramos no último jogo, contra o Santos, lá na Vida Belmiro, vê, Oderley, e para a galera, eu sou aqui de São Paulo, sou do ABC, aqui de Mauá, e a galera, daqui às vezes, não entende muito, acha que, ah, grande aqui em São Paulo, deixa o Rio São Paulo, os dois de Minas, os dois do Sul, a galera às vezes, não está ligada, o que é o Nordeste, que assim, a torcida é apaixonada, Malandro, e eu sei que você, teve uma relação, com o Náutico, ali da torcida, foi um negócio de maluco, como começou isso aí, cara? Então, vê só, esse carinho que eu tenho pelo Náutico, esse carinho que eu tenho pela torcida, e também esse tem por mim, começou justamente quando eu cheguei em Recife, cara, quando eu cheguei em Recife, para você ver, eu cheguei a primeira vez, no Nordeste, eu senti, sabe, eu senti aquela vibração, aquela energia tão positiva, sabe, assim, poxa, velho, caramba, poxa, e aí, de repente, tu já estreia, já estreia, já joga um jogo dificílimo, contra o Vasco, que estava brigando também para não cair, metemos 3x1, primeira estreia, a torcida já me abraçou também, caramba, é o jogador que nós precisávamos, é o jogador que nós precisávamos, e aí começou nesse jogo, a partir, na verdade, a partir de quando eu cheguei aqui, quando eu fiz o pé aqui, então não é à toa quem minha residência fixei é Recife, né, a minha escola é Recife, meu filho é Recife, e a gente tem um carrinho muito grande por Recife, muito grande pela torcida do Náudio, porque realmente a nossa relação foi muito rápida, para poder saber isso. E eles abraçam mesmo, né? Abraçam, e a identificação foi muito rápida, eles comigo e eu com eles, por isso que eles, eu sempre procurei representar cada um ali dentro de campo, então por isso que facilitou muito a nossa relação, e é do jeito que eles gostam, por isso que me apelidou, nem morde eles, o Delay foi a torcida do Náudio que apelidou, que é o Pitbull, então ficou marcado, mas morde eles, morde eles, morde eles, morde eles, morde eles. E o cara às vezes não entende, fala assim, ah, morde eles, o Delay, tem uns que falam, a gente fez um vídeo seu contando tua história no canal, né, e aí teve alguém que comentou assim, né, eu leio todos os comentários da galera, viu, eu sempre leio os comentários, aí o cara, alguém comentou assim, pô, esse aí era doido, mas jogava muito, é isso, é a coisa, o Delay era aquele cara que brigava dentro de campo, que tava em cima da cruz, não dava espaço, mas tu jogava a bola pra caceta, tem um gol seu no Náutico, que tu deixa dois sonhando e bate com a direita, lá, 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 pelo amor de Deus, velho. Ali foi contra, foi no clássico contra Santa Cruz, entendeu, então ali foi, talvez foi um dos gols mais, mas ali que eu fiz, tem esse, eu posso, eu posso selecionar três, tem esse, tem esse aí, que foi um golaço, por, além de, por ser um clássico, por ser o gol da virada, o aflito entupido, lotado, sabe, então assim, uma sensação que, meu irmão, não tem igual, não tem, não tem, não tem igual, e tem outro também que eu fiz contra o Inter, o Inter também, em 2013, esse foi um gol muito bonito também, que eu bati com três dedos, foi, foi muito bonito, e, e teve, e teve outro, foi contra o, até com a Anaense, em 2009, que eu saí de, de, e pá, pô, aí, aí, foi isso que o pessoal fala, doido, mas, aí, é um doido que tem capacidade técnica muito grande, entendeu? Derley, na moral, tu jogava, ó, sem dúvida hoje, não dá pra reclamar hoje, dizer assim, qualquer, o que você jogou, tipo assim, mano, principalmente nos anos que deu pra ver ali, tipo, pelo Náutico, a tua passagem pelo Fortaleza, assim, quando tu chegou, irmão, é bola pra tu jogar, pra hoje a gente olhar e falar assim, olha, dá pra olhar e contar no dedo aí, quem é que tá na Série A, que tá jogando, dando um tapa com essa qualidade, não é, não, muito não, viu, Derley? Tem muito negócio que corre, corre, mas não sabe bater na bola, irmão. Exatamente, e eu me lembro que na época, aí, aí a gente terminou o 2008, é, muito bem, terminamos o 2008 na Série A, muito bem, que, que, em 2009, em 2009, a gente, a gente também iniciou uma Série A, aí, aí eu renovei meu contato aqui de empréstimo, o pessoal, quer voltar pro Inter não? Vou ficar. Vou ficar, vou ficar, vou ficar aqui, eu amei, eu amei isso aqui, eu tô amando pra casa de jogar todo, todo jogo, de titular, papapá, e que na época a gente não jogava tanto, né, porque a concorrência realmente, não tinha como disputar a concorrência, porque era, era Guilherme Azul, Edinho e Magrô, então, são, então não dá, mas tem outra coisa, e tem outra coisa, Porto Alegre é lindo, mas você decidir na sua folga, não ter que estar em Porto Alegre, estar em Recife, vamos dar uma segurada também, né? Não, não tem, é incomparável, é incomparável, entendeu? Então, se eu digo, e aí eu disse, ó, quer voltar não, deixa eu permanecer aqui quietinho, e pior que incrível, aí 2009 também nós fizemos muito bem, mas infelizmente caímos com o Náutico, infelizmente caímos com o Náutico, né? Mas aí, eu me lembro, quando acabou o campeonato, tinha muito time interessado em meu ano, muito time interessado, muito. teve gente que queria arrumar confusão para você aí no Recife, que eu sei. Inclusive, essa, essa, o Inter realmente não era viável para o Inter naquele momento, né? Era o Flamengo, o primeiro time a pegar quem me contratar era o Flamengo, e tinha acabado de ser campeão brasileiro. Sim. E o Andrade me ligou, o treinador era o Andrade, me ligou, dele aí, como é que está a situação no Inter, eu tenho mais um ano de contrato, até 2010, e, até maio, 2010, e, conversa com o pessoal do Inter, que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou correndo para o Flamengo, porque não, os caras tinham acabado de ser campeão brasileiro, e aí você recebe uma ligação do Andrade, porra, peraí, é mentira, é pegadinha, é pegadinha. E vou te falar, naquele Flamengo ali 2009, você jogava fácil na meiuca ali, o Maldonado estava saindo, ficou ali um tempo, ele estava saindo, com certeza, 2010 ali, tu entrava, caiu como luva ali, naquele meio ali. Então, e, o nosso momento de jogador, é fase, e eu estava com a fase extraordinária, eu estava com a fase, assim, sabe, de vindo de dois anos em seguida, extraordinária, sabe, então, isso conta muito também, que, às vezes, o jogador tem que aproveitar a fase, que isso é passageira, assim como a fase ruim também, é passageira, não é para sempre, mano. Nada muda, diz a tatuagem do Maldonado, Neymar, tudo passa, né? Tudo passa, então, assim, hoje eu posso citar um exemplo, que se destacou, é bacana, que eu acompanho também, direto, acompanho, também é um, eu tenho um carinho gigante, que é o Fortaleza, é o Edson Volante, o Edson Volante, foi o cara que fez uma Série A, fuderosa, que foi o time da Inglaterra querendo, Corinthians, Atlético Mineiro querendo, mas só porque aí, eu entendo o cara, porque o cara foi lá, o cara jogou pra caramba, se destacou assim, jogando no Fortaleza, sentindo o calor do que é jogar no Nordeste, abraçado pra torcida, isso conta muito pro jogador permanecer no clube também. Demais, cara. Tá entendendo? E conta, eu poderia escolher, não, eu quero voltar pro Corinthians, porque o Corinthians, é um dos maiores times do Brasil, tá no centro do país, talvez pra mim, destacar ali, dois, três jogos, e bater no Barcelona no Real Madrid, é muito mais fácil, que você joga no Fortaleza, com todo respeito. Isso é verdade. entra uma diferença, né, porque ali o cara, se sente abraçado, se sente, sabe, acolhido, se sente, é, com valorizado, então, isso conta muito pro jogador permanecer, e acho que só não foi pra foto, porque realmente, acho que o Corinthians não conseguiu vender, mas esse é um jogador que eu sinto, porque na época, eu passei por isso, sabe, aí tinha o Palmeiras, o Muricy, sabe, que na época era Toninho Feitosa, que era o dirigente, me ligou, perguntou-me da minha história, como é que eu fui bater no índice, enfim, essa história que eu tô contando, eu tive que contar pro Toninho também, Feitosa do Palmeiras, na época, que era dirigente, que contratava, sabe, não, Demi, me conta mais um pouquinho dessa história aí, como é que você surgiu, do nada, assim, sabe, então aí eu contei essa história mais ou menos, mas não deu certo não, mas o Muricy mesmo, ele é louco por mim, eu tenho um jogo que a gente jogou contra o Palmeiras aqui, em 2009, que aí o Edinho também tava lá, o Edinho, Edinho em volante, o Marcão, lateral esquerda, alguém que jogou comigo também no índice, olha, ele fica ligado aí, que o Muricy mesmo, a palestra só foi só acima de você hoje, pô, vai te fuder, cara, é porra, só que, que morra, se que morra, só, então, o homem tá louco pra te levar, então, ó, mas vai devagar, se vai devagar, caramba, tá maluco, agora que eu vou botar pra fuder mesmo, agora que ele vai querer me levar, agora vai botar, eu junto com vocês, vamos botar pro Palmeiras, então, a nossa vida foi mais ou menos assim, no começo, pô, e você falou, muitos clubes te querendo, e eu li alguma coisa nesse, me fala sobre isso, isso é verdade e tal, mas o que eu falei da confusão, parece que até o esporte queria levar você, na verdade, o esporte, ele sempre, ele sempre me sondava, por quê? Do ladinho, conhecia todo, sabia o que eu tava fazendo aqui, acompanhando 24 horas, acompanhando tudo, sabe, é momento espetacular, e ele sempre me sondava, ele sempre, ele sempre queria mais, assim, o meu coração ali falava mais alto, de eu poder permanecer no nosso, sabe, inclusive, e tem uma história, assim, verídica mesmo, de 2013, que eu, que na verdade, só passar um pouco a limpo, aí eu permaneci em 2010, aí eu fiquei até 2010 no Náutico, em maio de 2010, e o meu contato no Inter iria se encerrar, iria se encerrar também o meu contato no Inter, aí o Inter, delei, venha de volta, volta, que tu tá mais do que pronto, vem te embora, vem te embora de novo, aí renovei por mais três anos, joguei a Série A do Inter 2010, fiz muitos jogos, muitos, muitos jogos marcantes, inclusive, até postei um agora, mais ou menos, um pouco, do que eu fiz contra o Atlético Mineiro, nesse jogo, nesse campeonato brasileiro de 2010, então, joguei muitos jogos, muitos, inclusive, até cheguei a ir para o Mundial de 2010, eu queria falar disso com você, tá aqui, então, então, aí o Inter só, volta aqui, e, ó, você tá mais do que pronto, e você é meu, você é nossa, e eu também voltei, eu voltei muito feliz também, porque eu também, aí sim, eu joguei muitos jogos, muitos jogos mesmo, nesse 2010, com o Celso Roach, inclusive, até alcancei essa, essa nossa ida, que era um sonho meu de ir para o Mundial, que era um sonho meu de ir para o Mundial, e não era fácil ir para o Mundial, eu digo, é só 23 jogadores, e 3 goleiros, é 20 de linha e 3 goleiros, que é obrigatório, e, então, assim, eu já tinha meu sonho de ir lá na frente, só, eu vou buscar minha vaga para esse Mundial, E os cobrão que estavam lá na Liberta, tudo já garantido ali, tem que matar um leão mesmo para ir, né? Tudo garantido, o Batista já tinha 18, mais ou menos já garantidíssimo, então, assim, e aí, como eu comecei a jogar com o Celso Roach, e aí, eu comecei também a conquistar a confiança um pouco do, da torcida colorada, e sabe, então, assim, isso foi mexendo, assim, de esperança, a cada jogo que eu jogava, a cada partida, a cada comentário, a cada matéria que fazia de mim, eu disse, opa, a gente está ganhando pontos, a gente está ganhando pontos, está ganhando pontos, e, graças a Deus, deu certo, e isso chegou aí para o Mundial. Pô, cara, e aí, sei que eu queria te perguntar, de repente, o menino que começou lá em Lusiana, com 22 anos, muita gente já não botava, vai falar, não, não fez base, com certeza, já passou da idade, pô, tu desembarca, vou jogar o Mundial, estou inscrito no Mundial, cara, é a nata da nata, Derley, mano. Inclusive, até a camisa aqui, que tu já deu aqui no escritório, só ver se tem como virar a câmera aqui, Rodrigo, não sei se tem como, eu acho que não tem como virar a câmera. Se a coisa vir no celular assim, dá para a gente ver. Inclusive, até a camisa ali, é do Mundial. Manga comprida. A manga comprida, exatamente, essa aqui, a gente guarda com marom carinho, porque realmente, foi uma coisa assim, uma coisa assim, pô, eu nem imaginava, disputar o Mundial, e ficamos em terceiro, infelizmente, ficamos em terceiro, mas tem a medalha aqui do Mundial, isso é tal. Para mim, o que contou foi a participação mesmo, que foi um sonho que eu estava também na mente, quando ficou sabendo que o Mundial é 2010, eu estou votando por isso, tem o Mundial 2010, aí já começa a pensar longo, entendeu? Já começa a pensar no futuro, e para isso, aí, para nós conquistar o futuro, você tem que fazer o quê? Matar o Leão de cada dia, entendeu? O jogo mais importante é o próximo, né? É o próximo, então, eu tinha na minha mente, se aquela meta, eu quero ir para aquele Mundial, mas para isso, a gente vai trabalhar para caramba, vai aproveitar cada segundinha ali dentro de campo, e foi o que a gente fez, e ganhou fome, infelizmente, foi eliminado na SEMB, por aquele Mazembe, né? Enfim. O Derley, os caras gostam muito de fazer zoeira, é piada, está igual o Palmeiras agora, ficou em quarto no Mundial, aí eu fico vendo os outros falando assim, haha, ficou em quarto no Mundial, eu falo, irmão, ficou em quarto, o Inter ficou em terceiro no Mundial, os caras querem zoar do Mazembe, o terceiro time do Mundial, está de sacanagem, meu irmão. Exatamente. É de brincadeira, pô. E só ele estar participando, foi uma sensação, foi uma sensação incrível, foi uma experiência, sim, uma das maiores da minha vida. Lógico, tem outras experiências que eu acho que deve ter anotado aí, inclusive esse jogo contra o Barcelona, isso aí foi marcante. Então, aí, beleza, tu foi pro It, jogou o Mundial, aí eu tô em casa, aí eu tô em casa, tô em casa, aí de férias, aí meu telefone toca, chumbinho, Deley, ó, Deley, veja só, a gente vai fazer uma reformulação, porque esse Mundial aí não pegou bem, a gente foi, ficamos em terceiro, fomos eliminar, pá, 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 e a gente vai fazer a reformulação de quem foi pro Mundial. Eu sinto, sim, e qual é a reformulação, chumbinho? Não, que o Náutico não para de me ligar pra nós e quer você de volta, de qualquer maneira, e não sei o que, aí você, não, beleza, se tratando do Náutico, a gente tem o coração aberto pro Náutico, com certeza. Aí, mas eu perguntei, pô, chumbinho, mas eu mal voltei, porra, deixa eu pelo menos, porra, deixa eu pelo menos sentir mais um gostinho, jogar mais um pouco aí no Inter, porra, não, o Náutico Tartilha ganha, aí como eu tinha um carrinho muito grande pro Náutico, eu tenho um carrinho até hoje, aí voltamos pra Série B 2011, e também foi um ano, pra mim, foi um ano, eu fui visto artilheiro 2011 pelo Náutico, na Série B, só fiquei atrás do Chiesa, que Chiesa foi o artilheiro da Série B toda, né? Fazia pouco gol Chiesa, né? Pouco. Fazia pouco gol, aí se eu me engano, naquela Série B lá, eu fiz 6, 7 gols, naquela Série B 2011. Então assim, pra onde você jogava, foi um ano maravilhoso, né? Não, foi um ano espetacular, aí subimos, fizemos, subimos, fizemos a nossa história, e aí, porque parece, eu digo, como fala, como a gente, quando o jogador se destaca muito, chama a atenção dos clubes, os clubes olha, os clubes vê, as pessoas assistem, entendeu? Então hoje você bota, você tem canais aí, que jogam 24 horas, então assim, todo mundo assiste, e na época o Náutico tava se destacando muito, nós ficamos sempre no G4, né? E aí, em 2012, eu falo assim, ó, eu quero ficar de novo no Náutico, agora que quer ficar mesmo, agora que a gente tá com mais experiência, agora que a gente gosta, que a gente tá sentindo esse carinho, a gente, do torcedor nas ruas, onde é que você vai, sabe? Isso, isso aí importa pro jogador, isso dá moral pro jogador. Agora, lógico, tem certa pessoa que gosta, você falou, não pode deslubrar, achar que, né? Não, pra mim é uma coisa aí, isso me incentivava mais ainda, quando torcedor, porra, dele, ó, continua assim, porra, velho, beleza, isso me dava mais motivação do que eu já tava motivado, sabe? Aí, de repente, vi um torcedor do esporte, ó, acho que tu tem que jogar no esporte, poxa, aí, tem que ir pro esporte, pô, aí tinha o torcedor do Santa, meu irmão, tu é a casa do Santinha, pô, vai pro Santinha, e sabe? Então, aí comecei a ter o carinho, o carinho de todo mundo aqui em Recife, tanto da torcida do Náutico, do esporte, do Santa, eu tenho um carinho muito grande que foi isso, porque eu sempre respeitei eles também, acima de tudo, Rodrigo? Eu sempre respeitei, sempre priorizei o respeito das torcidas e dos clubes, então também no fator também, porque eu joguei no Santa, no Santa aqui também, né? Então, isso aí eu acho que faz mó diferença, né, Gernei? É o cara que, tipo assim, tu não precisa desrespeitar a torcida rival, o time rival, pra você fazer seu trampo, né? Exatamente, porque isso conta, porque o mundo da bola gira muito rápido, ela gira muito rápido, sabe? E aí, e aí acabamos no 2011, espetacular, iniciamos no 2012, e aí foi onde que apareceu também a oportunidade de eu ir pro Atlético Paranaense, pro Atlético Paranaense. Aí, iniciamos a Série A de 2012, eu fazia em que gol contra o Botafogo, enfim, sabe? Então, assim, e se eu não me engano, foi no quinto jogo da Série A, se eu não me engano, aí apareceu a situação do Atlético Paranaense, aí eu assim, poxa, velho, assim, vou não, até nos voou muito bem, sabe? Lá, na época, aí eu tive que, lá eu tive um sofrimento de um pouco, porque eu fiz, eu dei uma entrevista aqui, falei que eu não queria ir pro Atlético Paranaense, porque eu tava vendo um dos melhores momentos da minha carreira aqui no Náutico, a gente tinha subido, de 2011, eu tinha sido vice-cheira do time, iniciamos a Série A, eu já tinha feito vários jogos espetaculares, com gols e tudo mais, então, assim, eu vou terminar esse ano aqui na Série A, no 2012, no Náutico, aonde que eu tô me sentindo muito feliz, eu tô em casa, meu filho tinha acabado, meu filho tinha acabado de nascer, né, em julho, e aí meu empresário falou dele, ó, o Atlético Paranaense quer, que quer, o Petral, quer você de qualquer maneira, assim, Titi, minha Titi é empresária, é treinador não, é o empresário, é o empresário, só, Titi, ó, veja só, eu, eu, eu não vou, se eu não quero ir, ponto, acabou, meu filho acabou de nascer, que eu não, eu vou jogar mais uma Série A, e na época o Atlético Paranaense tá na Tarnabé, né, eu vou trocar a Série A pra Série B, não, porra, eu, capitão do time, não, não faz sentido, não faz sentido, com uma torcida que tava, apaixonada por mim, ela apaixonada por eles também, sabe, e eu, não, não faz sentido, Titi, eu li mais, só porque o Petral, que é de qualquer maneira, ele já falou com o Inter, e eu tinha contrato com o Inter ainda, o Petral já ligou pro Inter, e vão te comprar você do Inter, e como o Inter é dono do seu passe, não tem muito o que fazer não, garoto, só não tem muito o que fazer não, aí se, porra, Titi, mas mesmo contra a minha vontade, só, não, mas você também não pode jogar num clube que você não queira, pois é, e eu nesse momento, eu acho que não, mas pensa bem, Ender, seu filho acabou de nascer, que eu não, o seu, o seu patamar de salário lá, no Atlético Paranaense, vai dobrar, aí, aí eu, dá uma maciada já, né, Derley? Porque, porque nós sabemos que nossa carreira é essa aqui, né, é curta, caramba, e, 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 como eu, e como eu, na época, como eu já comecei setário, eu, eu fui, eu fui ter um salário assim, bom, no Atlético Paranaense mesmo, lá no Atlético Paranaense, porque no Inter, no Inter, eu falo mesmo, não tem como, eu não tenho, não tenho por que esconder, é, o meu, o meus três anos de contato na primeira vez, de 2007 a 2010, primeiro ano era 1.500, segundo ano era 3.000, terceiro ano era 5.000, tá bom, se vê, e eu no principal, e eu, então, por isso que muitas vezes falo assim, olha, que, por lado de fora assim, ah, todo jogador ganha bens, isso é ilusão, isso é mentira, isso é mentira, porque, tipo assim, eu sou, eu fui, eu fui prova de viva disso, e eu sei que tem muitos jogadores que hoje estão no principal, mas que tem um contrato ainda antigo, e tá ali, e vai ter que fazer por merecer muito, pra poder chegar no ponto é mais alto. E os caras vêm de mercenário, só quer dinheiro, não faz ideia, né, Derley? Não faz ideia, sabe, então assim, pô, imagina, imagina eu jogando na Série A de 2008, ganhando 1.500 reais no Inter, caramba, você tá pensando? Então assim, é pro seu mano pensar um pouco, sabe, então assim, e aí eu, beleza, aí foi aumentando um pouquinho, pouquinho, mas aumentou um pouquinho, pouquinho, aí quando chegou essa, essa do Atleta Panense, é praticamente quase o triplo, essa é a verdade, e eu falei assim, Tito, eu só quero, eu só vou então por tanto, dessa maneira, ó, fala isso que eu quero tanto, beleza, acabei de desligar meu telefone, dois minutos depois, o que que ele fala? Faz a mala, assim, aí, com petralha ainda, com petralha ainda, colocar um negócio na cabeça do petralha, ele falou o que ele quer, pô. Aí eu olhei pra esposa, disse, fodeu, vamos ter que ir. E aí, e aí, e aí também, aí eu tive que ir aí, e aí, eu só ia muito rápido, aí viajei no outro dia já, já rescindi aqui no Náutico, já viajei pra Porto Alegre, pra mim fazer a rescisão de lá também, de Porto Alegre, e de lá ir pra Curitiba, assinar com a Tepanel, foi assim, e na época, era finado do Fernandão, que fazia esse trâmite, né, que o Fernandão fala de jogar, e foi pro trâmite de, dessa, dessa, essas coisas. E ele chegou em mim, na sala dele, até hoje não esqueço, ele falou, senhor Derey, eu só, eu só, nós só tá, nós só tá desfazendo de você, nós só tá desfazendo de você, porque nós tá pensando em você. Porque o que você vai ganhar lá, o que você vai ganhar lá, vai, você vai começar a vetar a sua vida, a sua carreira, você vai, você vai ter, você vai começar a planejar o seu futuro, o que você vai ganhar lá. Porque a gente não ia desfazer de você, porque o Fernandão também, foi um cara que me acolheu muito, quando eu cheguei lá no Ita, que é de Goiânia também, eu comecei, também sou do Goiás e tal, então assim, um cara que me acolheia, sabe, me levar pro restaurante dele, isso era top, me levar pro restaurante dele lá pra jantar, sabe, uma vez na semana, então assim, então assim, eu penso em você, porque carreira de futebol é assim, e você vai ganhar um baita de um salão lá, três anos de contrato, então, por isso nós estamos desfazendo de você, porque se não, ao contrário, a gente não ia desfazer de você, talvez eu podia receber uma coisa melhor, uma venda melhor do futuro, mas a gente pensou, você ia aparecer nessa oportunidade fantástica, e você vai ver que a Teto Panalense é uma estrutura, e realmente, quando eu cheguei lá, eu me deslumbrei com a estrutura da Teto Panalense, não é incomparável, é incomparável, é incomparável, sabe, E aí é outra coisa assim, Oderley, tu recebendo a palavra, tipo, de um cara igual esse, o Fernandão, que pra ti era um ídolo e tudo mais, que chega e fala, pô cara, vai ser bom, pode ir, pode ir tranquilo, aí eu disse, porra, beleza, agora que eu vou mais tranquilo ainda, sabe, e realmente foi, foi muito bom, assim, foi um salário muito bom, que eu fiz três anos, e só porque, só porque assim, a gente não conseguiu desenvolver o nosso futebol lá, aí eu lamento muito, eu não tenho conseguido manter aquela sequência, acho que foi por vários motivos, sabe, a confiança minha não estava mesmo, não estava legal, querendo ou não, o torcedor não pegou muito bem com essa declaração que eu fiz, que eu não queria, pô, como é que pode, cara, tá achando que o Náutico é maior que até Panay, não sei o que, mas isso é o amor, o Caim, que eu tinha aqui com o Náutico, sabe, então isso contou muito, pra mim, eu falar isso também, sabe, Oderley, e outra coisa, tem coisa que o pessoal não entende, que assim, parece que, às vezes eu fico confuso, eu sei que o Brasil é o país do futebol, e, pô, eu tenho certeza que de 220 milhões aqui, 200 milhões, jogou bola na rua, fez alguma coisa, pô, parece que o cara não entende, que tem coisa que não encaixa, teve, no ataque para a gente não encaixou, não significa que não jogou bola, ou que os caras que estavam lá no serviço, exatamente, só não encaixou, inclusive, inclusive, porque eu cheguei com a contratação bombástica, eu cheguei com a contratação de peso, sabe, eu cheguei com a contratação de peso, o cara arrebentou a série, bem no ano passado, o cara é capitão da série A no Naube, o cara fazendo gol, as porra todas, então, eu cheguei com um estátua de ídolo mesmo, sabe, então, talvez, isso também pesou, pesou também em mim, sabe, pesou muito em mim, sabe, todo mundo fazendo o esforço que fez, me comprou do Inter, me deu três anos de contrato, me pagou um salário bom pra caramba, o petador, o Jorginho era o treinador, desesperado pra não poder me levar pra lá, e realmente, as coisas não encaixou, o futebol nos envolveu, tá vendo assim? E muita gente, muita gente não pensa nisso, eu não tô dizendo que foi isso que aconteceu, mas às vezes, o cara chega com o estátua que tu chegou no time, às vezes, estátua de, pô, estrelo, grandão, chegou agora aqui, o cara tá jogando muito, às vezes rola uma ciumeira no elenco, às vezes a bola não vem tanto, às vezes assim também, tudo acontece, e aí você faz um jogo meia boca, a torcida já cai matando, entendeu? Então assim, isso pesou muito, mas mesmo assim, segui minha, segui minha, 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 minha índole de profissionalismo, ao extremo, então por isso que, mesmo o futebol não rendeu, mas o caralho de profissional, esse tem um respeito muito grande por mim, muito grande, porque chegou um momento que eu não tava mais jogando, chegou um momento que eu não tava mais jogando, mas mesmo assim, eu era, eu era um espelho pra que os jogadores estavam lá, eu era uma referência pra que os jogadores estavam lá, então assim, eu não deixava a Petralha cair em nenhum momento, sabe, então isso também foi muito importante também, e até hoje eles me consideram por causa disso, que mesmo o futebol não rendeu o que era esperado, e eu falo assim, Petralha, Márcio, desculpa por não ter rendido, não sei, não sei o que aconteceu, não sei o que tá acontecendo, mas a gente fica muito satiado, porque a gente veio com o intuito de render, mas a gente não tá rendendo, mas enfim, e aí subimos também, subimos a Petralha na S pra Série A, subimos e tudo mais, e aí veio essa potência que a Petralha na S viu hoje em dia também, e aí, e aí eu, e eu, aí foi em 2012, e aí eu, em 2013, eu voltei pra lá em 2013, continuei jogando, na verdade, na verdade em 2013 a gente não jogou o Estadual, porque até eu não jogo o Estadual, a gente viajou pra Espanha, fizemos uma pré-temporada na Espanha, né, e aí quando voltou, lá vem, lá vem, quem de novo? O Náutico, aí eu pensei, pô, aí eu pensei, pô, Náutico tá Série A, de novo, né, que permaneceu na Série, de 2012 pra 2013, permaneceu, né, e foi pra Sul-Americana, aí lá vem, lá vem o Tiburzinho de novo, mexeu com o nosso coração, né, aí eu pensei, porra, jogando na Arena, porque tinha feito Arena, Arena Pernambuco, estádio de Copa, eu pensei, pô, meu irmão, rapaz, é outro nível ali, né, é outro patamar, mas aí também apareceu o esporte nessa parada, aí o esporte veio, veio muito pesado na época, e mais esportado na Série B na época, sabe, e, e não sei o que aconteceu, que a, a negociação contra o nosso, é, tinha encerrado, porque acho que não, não ia dar, não daria certo, não daria certo, e aí, e eu tava querendo voltar pra Recife, tava querendo voltar pra Recife, e aí foi onde é que o esporte veio pesado, aí o esporte veio, Marcos Amaral, na época, diretor, saiu daqui de Recife, foi bater lá em Curitiba, no nosso CT, e disse, a dele, a gente só volta pra Recife com você, aí eu disse, beleza, conversa com o Petralha aí, convença o homem aí, disse, já tá, já tá tudo certo, já tá tudo certo, porque o Petralha assistiu a final do Mundial com o Bivar, e o Bivar falou pra ele que queria um jogador nosso, e esse jogador era você, e então, você, você pode, você vai, eu disse, beleza, tá bom, então, tudo certo, aí bombou a notícia, nossa, pra quê? Eu disse, pra quê? Quando saiu a notícia que ele ia vir pro esporte, meu Deus do céu, foi uma confusão, foi uma confusão, e, e não, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, e aí, tava tudo certo, tava tudo certo, tudo acertadíssimo, só porque o Petralha, é, assim, é um cara que eu dou bem com ele, mas, não é fácil de lidar bem não, com o Petralha, sabe? eu falo, porque todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece, e ele mesmo sabe, e, e, eu tirei, aí eu tirei meu filho da escola, eu ia viajar segunda-feira, eu saí do jogo, eu saí da relação, que nós íamos ter um jogo no sábado, eu saí da relação, tudo certo, mandei carro, e a gente ia fazer isso, e assim, né, no dia pra hoje, a gente tem que fazer isso, tudo muito rápido, e aí só, e aí nós íamos se apresentar com o Duval, só, aí o Marcos, só dele, vamos, nós vamos levar, nós estamos acertando, já acertamos com o Duval também, então, pra não pegar, pra não ficar sobrecarregado você, vamos apresentar você e Duval, que o foco vai ser Duval, que Duval, o ídolo do esporte, voltando, né, depois de ser quantos anos, né, voltando, então o foco vai ser esporte, e você vai ficar de boa, melhor, ó, tanto menos eu aparecer, melhor é pra mim, viu? Vai passando de filhinha ali atrás, né? tem aí a torcida do Nau, que vai ficar tanto tempo comigo, só, então, o tanto que eu mesmo aparecer, que eu torcei com o esporte, melhor é, aí eu falei, beleza, aí sabadão, tudo certo, só porque aí, quando foi bater a minuta, aí por isso que, eu tenho até a deixar bem claro isso, porque muitas pessoas, até hoje aqui em Recife, a gente anda, ah, tô no que jogar no esporte, assim, não, não foi que eu não quis jogar no esporte, porque eu jamais vou dizer um não pro clube, porque ninguém sabe o dia de amanhã, o que eu tenho, isso é até bom, porque aí eu conto realmente a verdade, como eu converso lá com um ou outro também, eu conto a verdade, porque eu não vim pro esporte em 2013, e porque na época da minuta, batendo a minuta, o Petrália botou a crausa, na minuta, que no final da série B, o esporte era obrigado a me comprar, aí o presidente, aí o Bivar, não, Petrália, essa causa não estava no nosso acordo, porque como é que você é obrigado a comprar o Derley no final da série B, no final do contrato dele aqui, de empréstimo, porque Deus do livre, ele chega aqui, não rende o esperado, tem uma lesão, enfim, e como é que eu vou comprar o jogador? Aí o Petrália, não, só vai se for assim, pô. Homem fácil de lidar, Petrália que é. Facinho. Aí, aí, resumindo, aí estou sabadão em casa, tudo certo, com mala pronta, passagem já feita para segunda-feira, aí o Petrália me liga, o Petrália me ligando, Oi, Derley, ó, estou te ligando, porque, é, o negócio do esporte melou, deu ruim, os caras não aceitou, não sei o que, papapá, está apertado, mas, e aí? E agora? Não, desde o dia que nós, não sei o que você ia para o esporte, o pessoal do Náutico não parava de me ligar, me ligando todo santo dia, para mim não deixar eu fazer isso, mas, e aí? Não, o Náutico está te querendo de qualquer maneira mesmo, mas você vai para Recife, mas você vai para o Náutico. Não perdeu a passagem, pô. Não perdeu a passagem, é, não, beleza, tudo bem, eu vou para o Náutico, qual o problema? Aí, aí lá para 10 horas, revira a volta, aí já bombou a notícia. revira a volta, o Derley não vai mais para o esporte, ele acabou de sentar com o Náutico. Enfim, mas a verdade foi essa, a gente, a gente estava tudo certinho para vir para o esporte, eu queria também vir para o esporte, essa é a verdade, não tenho porquê omitir, mas, infelizmente, eu estava por toda essa causa, então, não vai ganhar a passeio, mas, a vida, a vida seguiu. O Derley, e depois que teve essa passagem pelo Náutico, tu jogou também nos Emirados Árabes, não foi isso? A primeira passagem foi em 2014, a primeira passagem foi em 2014, no Emirados Árabes. pô, é uma outra parada, porque não muda só a questão de futebol, muda o estilo de vida todo, cara, como foi isso? Pessoal, quando a primeira oportunidade de ir para o Emirados, eu estava aqui no, eu estava no, no Atlético do Anoeste, eu tinha, eu tinha, eu tinha, na verdade, desculpa, na verdade, eu tinha encerrado a Série A, aqui em 2013, e aí, e aí, iria, iria iniciar em 2014, mas iria iniciar já com a janela aberta para ir para o Emirados Árabes, que era, o meu clube foi o Emirates, o meu clube que eu fui lá foi o Emirates em 2014. E aí, só porque é o seguinte, era um clube pequeno, essa é a verdade, clube pequeno, era um clube pequeno, mas só porque, é um mercado que eu, porque eu pensei, pô, peraí, cair no, no, no mundo árabe, poxa, eu posso fazer minha vida, assim, independente, independente de ser a tipo pequeno, o mais difícil é cair lá. Verdade. E mais ainda, na minha posição também, na minha posição de volante, Os caras que é atacante, que é fazedor de gol, né? Exato, aí, aí, os olhos do árabe, enche, enche, sabe, brilha, falta habilidade, né? E aí, eu pensei, poxa, eu disse, não, peraí, eu vou, por que não? E o treinador é o Paulo Comélio, só porque, como é um time pequeno, eles não tinham dinheiro para poder pagar um empréstimo com o Atlético Paranaense, eu tinha mais um ano de contrato do Atlético Paranaense, na verdade, eu tinha mais dois anos de contrato, eu fiz 2012 a 2015, fiz três anos, aí eu falei assim, poxa, calma, esse Comélio, deixa que eu resolvo, só dele, o time não tem condição para pagar um empréstimo, o Atlético Paranaense está pedindo, se não me engano, está pedindo uns 300 mil reais na época de empréstimo, dólar, dólar, na verdade, dólar, uns 300 mil dólares, na verdade, e na época, realmente, em 2014, era dinheiro para caramba, entendeu? A bolha não tinha estourado ainda, que hoje em dia, qualquer pezinho de rata aí é um milhão, né? Fácil, fácil, aí eu disse, porra, aí eu peguei meu telefone, liguei para a Petralha, liguei diretamente para a Petralha, não mandei empréstimo, liguei, liguei, Petralha, eu tenho aqui em Recife, sabe, eu tenho aqui em Recife, Petralha, vê só, surgiu uma oportunidade muito importantíssima para mim, e é para ontem, no mundo árabe, só porque eles não podem, eles não têm conseguido pagar empréstimo, agora, vamos fazer o seguinte, me libera de graça, é por seis meses, que nesses seis meses, eu dou a vida lá, e a gente pode ganhar no futuro, pode me comprar, porque eu não tenho contato com vocês ainda, eu não tenho contato com vocês ainda, então, aí eu convenci um homem, com essa lábia que eu joguei para ele, e realmente faz sentido, porque, vê, eu ganhava o puto do salário na Trepanaense, eu não ia ser utilizado, eu não ia ser utilizado, certo, então, era só um gasto a mais, por clube, e eu falei isso para Petralha, Petralha, vê só, se eu voltar para aí, se eu não jogar onde eu jogava, se eu ficar afastado, você vai ter que estar me pagando, entendeu, e eu não gosto disso, não é meu perfil, porque eu poderia, poder lavar a mão, Petralha, se lasca, eu tenho mais dois anos de contato, se lasca, então, eu quero seguir minha carreira, eu quero seguir minha vida, você entrou na mente do homem, fez o homem, fez o homem, faz sentido, e, beleza, tá bom, tá bom, então, a gente libera, imediatamente, comério, tudo certo, o homem liberou, manda a passagem, já mandou a passagem, dois dias depois, e já embarcamos, já lá em Dubai, já desembarcamos em Dubai, e eu tinha, eu tinha contato aqui no Nauta também, até o Pernambucano, de 2014, aí eu também cheguei no Nauta, gente, ó, felizmente, não, 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 apareceu isso aí, aí também não é boa, não é boa, assim, na uma rescisão, e a gente bateu lá em Dubai, a meia-veia em 2014, assim, ó, e foi questão de cinco dias. Resolveu rapidinho, mas aí, tu chegou lá, sentiu essa diferença, porque assim, porque se tu tá jogando no Nordeste, pessoal fanático de futebol, se foi mal no domingo, na segunda-feira, pra ir na padaria, vai ter corneta, e lá é outro mundo. É outro mundo. Na verdade, lá é um hobby, na verdade, pra eles, o futebol lá, pra eles, é um hobby. E pra mim, sempre foi profissional, então assim, eu sentia muito isso. Mesmo estando com a comissão brasileira, que são comissões profissionais, mas o hobby, não tem como ser o hobby de ser profissionais, sabe? Mas quando é time menor de expressão, quando você pega o time grande, a Warley, a Laín, esse, a Luassa, são jogadores das seleções, da seleção do Emirates, então são jogadores que só vivem do futebol. Agora, se você pegar, que são 14 times, se você pegar uns seis times, de menor expressão, são jogadores que, além de jogar pro Rob, tem os seus serviços, trabalho e outras, profissões. Porque são, porque eles têm muito medo. Aí, foi até engraçado, essa história, eu vou até contar. Aí, beleza, cheguei lá, me apresentei no time, papapá, papapá, aí chega o primeiro dia pra treinar. Tô lá, deixa lá trocando de roupa, tal, tal, tal. Aí, de repente, entra o bombeiro, aí eu, tá pegando fogo aqui, eu olhava assim, aí, de repente, chega um policial, que poxa é essa? Bombeiro, polícia. De repente, chegou outro bichinho lá, com o negócio do aeroporto. Cheguei com um amigo meu, que é brasileiro, só, o Herrera, joguei com o Herrera, o atacante, você tá falando de Herrera? O Herrera que jogou no Corinthians? Que jogou no Botafogo também, né? Exatamente, ele era nosso atacante lá. Aí, mano, o que é isso? São meus jogadores. Eu, o quê? São jogadores, são jogadores no time? O policial, o bombeiro. Não, mentira, 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 mentira. É, mano, aqui todo mundo trabalha. Eu disse, não, 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 mentira. Aí, o linguajar do futebol, tô fudido. Tem que correr o triplo aqui hoje. Pô, só uma confusão no condomínio, vim te prender o seu atacante, tá de brincadeira. Meu irmão Rodrigo, eu falei assim, pô, tô fudido, o que eu tenho que correr, então não vai ser brincadeira. Aí, foi muito engraçado. Eu disse, pô, sério, realmente, realmente. Aí, aí eu perguntava depois, mas por quê? Se não, porque a gente, a gente tem que ter, aí, não, não, é sério, é isso. Você tinha que falar, eu não tô conseguindo aqui, porque eu tô imaginando, tu jogou em muito time, que tu correu pra muito malandro jogar lá na frente. Tu chegou lá, tu chegou lá e falou, eu não vou correr pra você, não. Pro bombeiro? Pro policial? Eu tô, ó, aqui, Ah, esse meu irmão, esse porra, velho, tô fudido, tô lascado, velho. Aí, os caras falam, não, porque é o seguinte, como é o time de menor expressão, eles têm medo que o futebol, acabam. O futebol acaba, e realmente é prazer, validade. Então, e esses empregos que eles têm, é pro resto da vida, praticamente. É um futuro pro resto da vida, entendeu? Ah, agora tá, agora tá explicado. Agora tá explicado. Aí, assim, mas todos, mas todos, time tem jogador que trabalha, a maioria tem dele. Agora, os que não tem, são jogadores de, de grandes expressões, de time grande, que vive só do futebol, que vai viver só do futebol. Mas fora isso, e aí realmente, ó, como é que tá aí? Aqui tem um bombeiro também, tem um policial aqui, tem um cara que trabalha na chave, tem um cara que trabalha no... Então, são, são, são emprego que garantem o futuro deles pro resto da vida. Mas foi muito engraçado. Aí, eu entendi, faz sentido, a gente tá aqui porque a gente precisa, nunca o que a gente sabe fazer, e tentando garantir o futuro, jogando futebol, né? E eles lá não. Então, como eles têm outros empregos que é, que manja mais do que jogar futebol, e são pro resto, são por muitos, muitos anos, então, pra eles é de boa. Aí, cumprimentam com o salário, e vivem. E vai, é igual você falou, é um hobby, né? Mas não dá uma cor. Vou correr pro policial e pro bombeiro? Não vou correr, né? Você que vai correr pra mim, né, Dernice? E nós tínhamos que correr, viu? E realmente, nós correu pra caramba. Mas foi bom, foi bom, o time não caiu, o objetivo final é esse, tipo, pra não deixar o time cair. Então, graças a Deus, mantemos o objetivo, conseguiu, fizemos, fizemos nosso trabalho, fizemos nosso gol, se destacamos pra caramba, aí voltei, aí voltei, a primeira vez voltei, né? Aí voltei a primeira vez, e foi aonde que, que quando eu voltei, eu tinha contato na Tretanense ainda, aí voltei de impresso, só apertar, os caras lá, os caras lá não, não pagou não, não quis comprar, porque falaram que tava sem dinheiro e tal, e, porque lá também, assim, Rodrigo, o mundo do futebol, tem muita máfia, essa é a verdade, e principalmente em times menores, times menores é o que mais tem, por quê? Levou o Derley, todo mundo ganhou, todo mundo ganhou, então, opa, eu já tô sabendo da parada já, já tô por dentro da parada, já tô ligado na situação, qual que vai ser, então, de vez de dar pra você, não, meu filho, acrescenta no meu salário, eu quero isso, eu quero X, eu quero tanto, aí a sua já fica ligada na parada, e aí, o que que a gente faz? Não, isso aqui já não serve mais, vamos ter que fazer outro, e assim, time de menor expressão, funciona dessa maneira, no futebolado, é dessa maneira, no esquema lá, não é brincadeira, né? brincadeira, porque se tem umas pessoas que é mais fanático, por tal do dinheiro, são os árbitros. Já diria o Galvão, não tem mais bobo no futebol, Derley? Não tem mais bobo, não tem mais essa, e aí, por onde que, só, Derley não dá, porque, Derley não vai entrar no esquema, não vai entrar no sistema, você, lógico que não, porque o meu é meu, o seu é seu, agora, o que você, por si, fora, aí é problema, mas o meu é meu, aí, não é que você quer tirar do jogador pra botar no seu, aí não, aí, aí, e assim vai, até hoje, até hoje é assim, e aí voltamos, né, Roderick, pode falar, pode falar, pode falar, aí voltamos, aí voltamos pro Atleta Paranaense, né, voltamos pro Atleta Paranaense, e aí, e aí tinha, como esse, esse tempo que eu, que eu vim se, me destacando, é, aí, chamar a atenção dos mexicanos, sabe, me chamar a atenção dos mexicanos, dos mexicanos, do futebol mexicano, nesse tempo todo que eu vim me destacando, quando eu voltei, surgiu a oportunidade de eu ir pro México, pela primeira vez também, aí foi, opa, isso eu queria te perguntar, porque eu sei que lá, além de ter aquele outro jogo especial, que a gente vai falar dele, que você jogou, sim, tu jogou em três times no México, né, isso tu jogou no Leão, exatamente, jogou no Juárez, e no Mineiros, de Sacatecas, isso, eu não tava conseguindo lembrar, é, é Mineiros de Sacatecas, que são, que são o mesmo dono do Leão, por isso que eu fui, por isso que eu fui, pra esse Mineiros de Sacatecas, tentar, pra tentar subir, o time, porque o sonho deles, é ter esses dois times, o Leão não, o Leão já, o Leão já tá, grandíssimo, esse tentar botar o Sacatecas também, na primeira divisão, e até hoje não conseguiu, e aí por isso, eu só dei, porra, aí vou voltar, aí resumindo, começando lá, aí eu cheguei, cheguei na Atleta da S, aí pintou essa parada, pro Leão, do México, eu sei, opa, aí já é diferente, eu tinha acabado de voltar do mundo árabe, agora a gente vai pro futebol de verdade, profissional, que é aí que a gente começou a pesquisar também, como é que é o futebol mexicano, então realmente é muito parecido com o Brasil, deixa eu te perguntar, Berley, você jogou no futebol árabe, e aí você voltou, você chegou a jogar de novo no Atlético Paranaense, ou não? Cheguei a jogar dois jogos, na Série A. Dois jogos. E a galera fala muito, que quando você tá lá, no mundo árabe, a competitividade é um pouco mais baixa, você treina um pouco menos, um mês, literalmente, literalmente, e aí cara, rola esse período de praticamente desaprender, porque até você pegar o ritmo de novo? É mó, mas só porque, mas só porque, como a gente tinha uma comissão profissional lá, eu treinava quase todo dia, dois períodos, treinava de manhã, rapidinho ali com eles, porque o Paulo Comércio não podia puxar, porque se puxasse, era dez árabe que machucava, e aí não tinha time pra jogar, e aí então o nosso preparador ofício tinha que fazer todo aquele sistema, sabe, porra, não dá pra puxar dele, não dá pra forçar, vê, vê, vê só, vê, 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 vê a inhaca daquele lá, vê, vê, então assim, aí o que que acontecia, e lá o jogo é uma vez por semana, praticamente, uma das dez dias, a quinze dias, tinha jogo que a gente jogava no sábado, só ia jogar o jogo depois de dez dias, então era fogo, era fogo quase todo, depois do jogo era fogo todo dia. Se o cara não tiver focado, ele se estraga ali. Se estraga ali, aí então assim, como a nossa comissão, o nosso preparador ofício é brasileiro, a gente treinava muito no segundo período, a parte física, pra poder não deixar, que era o meu primordial, que era a minha parte física, que eu sabia muito bem com a minha parte física, que no meu vigor eu fiz, que isso é importantíssimo na minha posição, e mais tempo correndo no país, né? Então a gente tinha que dobrar ainda a nossa carga de treino, e lógico, e o futebol muito abaixo, lógico, o futebol é um nível muito abaixo, mas como foi só seis meses, como foi só seis meses, não senti tanto quando eu voltei pra trás, pra na S, não senti tanto. E aí o que aconteceu? Estava bem. E foi bom, e foi muito importante, porque quando eu voltei, se eu me engano, tinha aquela, tinha a pausa, tinha dado a pausa pra Copa do Mundo, certo? Sim, sim, sim. E aí, o atleta pra na S ia fazer uma interpé-temporada de novo, e aí eu já me encaixei, já me encaixei nessa pré-temporada com esse, foi, e iria iniciar, ia continuar o brasileiro, né? E na época, eu me lembro que na época, eu não ia ser aproveitado, lá na Té-Panaense, eu não ia ser aproveitado, quando eu voltei, né? Só porque, como eu tinha contado, eu me apresentei juntamente com todo mundo, e aí contrataram o Doriva, o treinador Doriva, e aí o Doriva chegou na diretoria, e não perguntaram, só, eu quero contar com o Delay, é o volante que eu quero, e é o volante que vai ser titular do meu time. Aí os caras, opa, como assim? Mas a gente tá pra emprestar ele, ele acabou de voltar do mundo do ar, então, é o volante que eu conheço, acompanho, é o meu perfil, é alto, mão no cabeceiro, e vai ser o meu jogador titular. O treinador chegou, falou isso, o Doriva, e tinha acabado, o Doriva tinha acabado de chegar, o Doriva tinha acabado de chegar. Ele chegou que o moral, tava vindo do, ele, tava saindo da onde? Do Vasco, né? Tava saindo do Vasco, tinha chegado com o status, com muita moral, tinha chegado com muita moral, aí os caras acataram, beleza, então, ó, aí vem, futebol é complicado, aí chega, porque esse tapé nas costas, Ó, dele aí, tá sendo aí firme aí na pré-temporada aí, que o Doriva vai contar contigo, assim, ah, beleza, tranquilo, beleza, engraçado, muda assim, Do nada. Do nada, né? Aí, só porque já tinha essa situação do México, já tinha, já tinha a situação do México, antes dessa, dessa, dessa pré-temporada, inter-petemporada. E aí, beleza, e aí eu me lembro que, primeiro jogo, quando a gente voltou, quando a, a volta, né, foi contra o Flamengo, e aí, quem jogou titular, derlei, vê, vê, e aí, demais, ganhamos o jogo, assim, Marcelo Serino fez gol, foi, foi 2x1 lá em, lá em Volta Redonda, e assim, então assim, e os mexicanos, jogou, aí depois desse jogo aí, os caras, ó, se tinha dúvida, acabou. Vamos fechar, acabou, aí joguei, 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 esse jogo aí, contra o Flamengo, aí tinha o segundo jogo, contra o Criciúma, que aí, aí já nem deixava eu jogar, não, aí do Ivo, só dele, você quer ir pro México? Claro, lógico, lógico que eu quero pro México, lógico que eu quero, lógico que eu tá louco, pro Leão, tá maluco? O México é conhecido também, pelos bons contratos lá, o jogador tem uma valorização bacana lá, muito, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, e aí fui ganhando mais ainda, do que eu ganhar a nota pra na Ress, lógico que eu vou, do Ivo, tá louco, 2014, hoje tô com 35, tá com 26, mais ou menos, por aí, eu tava novo pra caramba, tava novo, 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 tava novo, eu fui, fui, 26, 35, é, isso aí mesmo, Nessa época, você já falou que já tinha tido um filho, já tava casado, sim, sim, com família toda construída, tudo tranquilo assim já, né? Vamos, vamos embora, porque eles também foram pra Dubai também, né, eles viajaram com nós, tá indo pra Dubai, passou lá com nós, meio pequenininho, né, então as pessoas comporam também, e aí foi antes que eu sei, vamos embora, vamos embora, que aí comecei a pesquisar, estudar o clube, é um clube gigante, do México, sabe, time grande, inclusive até o Tita, né, um dos maiores ídolos do Leão, né, o Tita, então, você é um cara muito respeitado, se eu não me engano, se eu não me engano, Rodrigo, eu fui o segundo, ao terceiro, a jogar nesse clube do Leão, Ah, é? Aham, se eu não me engano, pois é, eu comecei a pesquisar um tempo, depois, quando eu comecei a estudar a história do Tita, né, que foi um dos maiores ídolos do Leão, né, jogou no Flamengo, o Tita, então, assim, ele é muito respeitado, o cara tem muita, 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 muita moral, então, como eu cheguei lá e faço a farra do Tita, eu comecei a pesquisar, e, se eu não me engano, eu fui o segundo brasileiro a jogar no clube do Leão. E lá no Leão, tu jogou de primeiro ou segundo volante lá no Leão? Na verdade, eu cheguei lá como segundo volante, mas aí, Gustavo Matosa, eu não sei o que ele inventou, que me viu lá de uma maneira, de um dia para o outro, ele falou, tu faz a ponta direita, eu sei fácil, meu irmão, onde é que você botar aqui para jogar, eu faço, e aí, e aí, Rodrigo, eu joguei muitos jogos de, de extremo direito. Se eu te falar, eu dei uma olhada nos lances tal, de você no Leão, e eu falei, pô, ele jogou, por isso que eu perguntei, primeiro ou segundo volante, que eu falei, ele jogou muito perto da área, ele não estava jogando de segundo volante, muito perto, então, tu estava na ponta direita quase ali, praticamente? Ponta direita, ponta direita, inclusive, eu tenho até o, ficou até bacana, tem um cara que fez um DVD aí, se você botar Dele, Leão, 2014, você vai ver só pelo lado direito, só pelo lado direito, chegando, batendo, cruzando, então, assim, e foi uma porção que eu me adaptei muito bem também, sabe, pelo meu vigor visto, porque eu já tinha jogado lateral direito, pronto, aquele gol que eu fiz contra o Santa Cruz, que eu saí de banho batendo lá na gaveta, eu estava de lateral direito, fiquei jogando de lateral direito, então, foi assim, uma porção que, ah, Dele nunca atuou ali, não, não, eu já tinha atuado pelo lado direito, já conhece aquele lado do campo ali, né, e quando é do lado direito, a gente faz, porque como eu jogava na época também do volante, eu jogava como o terceiro ano do meu campo, pelo lado direito, de volante, acaba fazendo o corredor ali, né, facilitar para mim, é uma teta fazer isso, e para mim, adorar, né, e quem não acompanha, e quem não acompanha, eu não acompanho muito, não vou mentir, mas assim, a gente vê os principais, assim, vê os melhores momentos, principalmente quando o Ronaldinho estava no Querétaro, a gente acaba vendo assim, alguma coisa, se jogamos contra ele, claro, é pegado o futebol mexicano, não é moleza não, né, cara, muito, é, como eu te falei, é um futebol muito parecido, com o do Brasil, a intensidade, talvez, talvez, Rodrigo, a intensidade do futebol mexicano, é maior do que a intensidade do futebol brasileiro, a intensidade, a intensidade, a, a, por quê? A bola lá, corre mais, tá entendendo? A bola lá, corre mais, porque tem, tem, tem atitudes lá também, sabe, então assim, é, o futebol é, é, é muito corrido, muito pegado. E gramado tudo bom, tu não vê gramado ruim? Não, tudo tapete, estádio, estádio, tudo cheiro, tudo lotado, foi, foi uma experiência incrível, foi, e juntando com o Leão, com o Sacatecas e, e Ruaz, eu passei quase três anos lá no futebol mexicano, eu passei quase três anos no futebol mexicano, foi dois anos e meio, entendeu? E aqui, a gente tem uma visão aqui do México, que assim, por exemplo, o cara vê México e fala o quê? Puta, é narcos a série, é só droga, tráfico, mas é, é muito parecido com a gente aqui, né? Muito, e principalmente, eu estou falando, e pensando no futebol, é, são um povo mexicano, apaixonadíssimo por futebol, apaixonadíssimo por futebol, é impressionante, sabe? É, imprensa, com comentaristas, são, são tudo, sabe, vivencia futebol mesmo, muito parecido, então, para mim, eu pensei, poxa, que legal, que bacana, eu não sabia, porque eu também não tinha essa visão do que poderia ser o futebol mexicano, então, assim, eu estou falando que eu fui quase três anos vivendo lá, então, sabe, então, a segunda divisão é a primeira divisão, né, jogar as duas divisões lá, entendeu? Quase três anos de lá tu habla, aí saiu de lá hablando espanhol, que aí quando tu encontrou o time do MSN, deu para falar nem maré, te quieta, te quieta, inclusive, minha filha, minha filha Valentina, nasceu lá, é mexicana, minha filha mexicana, está com sete anos hoje, nasceu lá, mexicana, meu filho estudou lá um pouco, então, assim, sabe, então, foi uma experiência incrível, incrível, que se você faz dele, você voltaria de olho fechado, porque... Coisa que só o futebol pode proporcionar, né, cara? A condição de vida onde é que eu morava era espetacular, a condição da cidade de León, a primeira cidade de León, uma cidade espetacular, morava num condomínio espetacular, sabe, a estrutura do clube muito boa, muito boa, muito, mas muito boa mesmo, os campos tudo excelente, pagamento 15, 15 dias, então, assim, são coisas assim que, pô, velho, o cara que vai pro futebol mexicano lá, velho, a vez não quer voltar, não, a experiência agora é com o Rafael Carioca, que tá no Tigres já há muito tempo, o volante, quem disse que quer voltar? Não quer voltar. O pessoal falou que ele quer voltar pro Botafogo, eu falei assim, o Rafael Carioca, acho que não, hein? Olha, meio difícil, porque, pô, já tanta cultura já teve de ele voltar, ele não voltou, o Juninho Zagueiro, que jogou no Botafogo, terminou a carreira lá no Tigres, São Paulo, São Paulo, entendeu? Então, assim, e tem poucos brasileiros no futebol mexicano, tem poucos brasileiros no futebol mexicano, eu, eu, eu pensaria que teria que ter mais brasileiros no futebol mexicano, mas hoje tem pouco, tem pouco, muito pouco mesmo, sabe? é de assustar por quê? É uma época que você tava lá, o Sobbs tava lá, não tava? Ou não, eu tô confundindo as datas? Não, não, tá, jogamos, jogamos, jogamos contra eles, jogamos contra o Sobbs, jogamos contra o Sobbs, Juninho, quem mais brasileiro que tava? Ronaldo de Gaúcho, no Quereto, Volpe, Volpe, o Willian, o Nego Willian que tá no São Paulo, verdade, o trem sem freio, o Willian, o Willian, o Willianzinha, que jogou comigo no Náutico de 2008, que fez, foi ele que fez aquela jogada, não sei se você vai lembrar, que deu o chapéu no jogador do Vasco, que bateu com o Zaque, que o Rui, cabeçando, só encostou, foi uma jogadaça, foi uma jogadaça da classe. Eu não sabia que tinha sido ele, não. Ah, que chapéu, foi ele que deu, que chapéu. Eu não lembrava, eu lembrava da jogada, mas eu não lembrava que ia ser do Willianzinha. Porque eu lembro que foi o meu primeiro jogo pelo Náutico, em 2008, entendeu? E aí, então assim, que mais que eu me lembro? Mas é pouco que eu me lembro. No meu time mesmo tinha nenhum. No meu time mesmo tinha nenhum, nenhum lembro. Então, assim, do que eu tenho de experiência, por exemplo, eu já joguei aqui de São Paulo, que a gente vai às vezes numa esquadra, nos campos jogar um pouquinho, e aí eu fui uma vez jogar, onde só tinha uruguaio, polifiano, peruano, tudo esse cara. E aí eu cheguei de brasileiro. E aí os caras viajantes falam assim, pô, brasileira, e é bola, porque os caras acham que a gente é tudo craque. Os caras estão descendo, se as vezes for na meia rua, vão ver tanto brasileiro ruim, tá ligado? E pior que é engraçado, é que assim, além, lógico, além da minha técnica, da minha capacidade, eu sou um jogador que joga com muita vontade também, com muita pegada. E aí o jogador lá fala, tu não é brasileiro, tu não é brasileiro, tu é arretino, tu é arretino, tu é arretino, caralho. Você não tem o que eu tô... É, tem, pô, porque tu corre, tu mata, tu joga de cabeça, não, tu não é brasileiro, tu não é brasileiro. A gente tem esse defeito, que perde a bola e fala, pô, né, e o argentino, ele corre atrás, ele vai atrás, não gole, ele não vem. Luta, bater, dá o sangue. Pô, e tu lembra um pouco mesmo, o Wilder Lane, eu não sei não, acho que melhor você dar uma olhada nesse negócio de Anápolis aí, acho que você pode ter lançado do Buenos Aires, te levaram pra Anápolis. Pois é, e aí é muito engraçado isso lá. E também peguei o centroavante lá do Leão, que tava aqui no Corinto, o Bocelles, né, Bocelles também, jogamos com ele lá, cara, gente, muito gente boa, me acolheu pra caramba lá, morava no mesmo condomínio também, né, o Bocelles, aí encontrei com ele aqui no Corinto também, trocando a maior ideia, bem bacana, bem legal. É um cara que aqui não deu certo, mas pô, o cara é goleador demais, tá maluco, né, meu? Um dos maiores goleadores do Leão. Cara, é, se tornou, mas aí chegou aqui realmente, como é que, às vezes o cara não adapta, sabe, não vai, não dá, e a força de vontade tem, sei lá, batalhar, mas, porra, às vezes não vai. Você vê que o cara não sai daqui com fama de preguiçoso, de relaxado, de baladeiro, simplesmente sai daqui com a fama de não deu certo, irmão. Que não deu certo, exatamente, exatamente, é bem por aí mesmo. Oderley, e aí, cara, chegou no Leão, Beleza, foi jogar no futebol mexicano. Cara, se fosse para eu apostar, eu apostava uma grana que tu não imaginou que ia para o Leão e que tu ia jogar contra o Barcelona. Tu imaginou quando tu assinou, que tu ia ter aquele jogo. Vê só, essa história mesmo, acho que foi um momento épico, assim, da minha carreira, foi esse jogo. Já teve outros, Tito e tal, mas esse foi um momento assim, um momento mais marcante que eu tive na minha vida, que é inesquecível. Porque antes de eu acertar com o Leão, já me falaram, só dele, e esse tem um amistoso para fazer contra o Barcelona. Oi? Sério? É. Lá em Barcelona, lá no Camp Nou, porque o nome do nosso estádio, lá em Leão, chama também Camp Nou, entendeu? É o mesmo nome. É o mesmo nome. E aí, eu não sei como eles inventaram, conseguiram essa amistosa. Porque é aquela amistosa que todo ano tem, que é a Jorge Camp, que é a estreia do... a apresentação dos jogadores que estão contratados para a torcida. Então, eles fazem aquele jogo festivo, né? E todo o time vai. Agora mesmo, infelizmente naquela tragédia, a Chapecoense também foi convidada, fez esse jogo também, né? Enfim. E aí, fala só daí, tem essa amistosa. Eu sei como é que é, rapaz? Tem essa amistosa contra o Barcelona? De 2014? É. Beleza. Agora que eu quero ir mesmo. E era muito perto. Eu viajei, eu viajei em maio, julho. Era tipo assim, era dois meses depois, quando eu já estava lá já, no Leão. Era rápido, sabe? Era chegando... se apresentando, fazendo um joguinho e... 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 vazar para o Barcelona para jogar, fazer esse jogo. Aí, beleza. Aí, cheguei, me apresentei e tudo mais, comecei a jogar, tudo. E aí, nesse meio dia, ia todo mundo, e foi todo mundo para esse jogo, né? E eu nunca na minha vida imaginava. Nunca na minha vida. Inclusive, o... Rodrigo, o Rafa Marques, o Zagueiro mexicano, ele jogava no nosso time. E também, tipo assim, fez uma ponte também, porque era a despedida dele, porque ele estava indo para o time da Itália. Então, ele ia fazer esse jogo de despedida. Aí, casou uma situação que ele conseguiu fazer essa despedida. O Rafa Marques, aquele mesmo histórico que jogou no Barcelona, com o Ronaldinho, o Deco. Sim, sim, sim. O cabeludo e tal. Então, assim, e aí, foi bem bacana. Ele fez esse jogo da despedida com a gente e, no outro dia, ele foi para o time da Itália. E foi... E tem muita moral no Barcelona. Muita moral. Porque antes de começar o jogo, se passaram no Telão, uns 10 minutos, só o lance dele. Porque ele jogou pouquinho também, o Rafa Marques, jogou pouco. É, jogou pouco. Para quem não conhece, jogou pouco. Quase oito anos, ganhando tudo. Entendeu? E assim, amistoso para o pessoal do Barcelona. Porque eu imagino o Derley, eu estou imaginando, o Derley, entrar num jogo, e falar assim, não, Derley, é sossegado o joguinho aí. O pessoal, é contra o MSN aqui. O Derley falando, ah, então eu vou sossegado. Eu imagino o Derley sossegado. Aí, aí, engraçado de tudo, Rodrigo, que o nosso treinador, o Gustavo Matosa, achava, achava que nós ia fazer a frente para o Barcelona. Pô, mas tem que entrar com esse pensamento, pô. Mas não tinha como não, não, velho. Você sabe quanto chute nós deu no gol? Não, não sei, me como. Nenhum. Eu pensei que tinha um número, pô. Eu pensei que você ia falar, não, três chutes, um goleiro pegou. Foi, 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 foi ser a zero, se faz as ameaças. Entendeu? Mas assim, vamos ser sinceros, aquilo lá não era um time, aquilo lá é sacanagem. Meu irmão, e o resultado pouco importava. Aí no intervalo, aí no intervalo, o Gustavo Matosa, não sei lá, gente, é, vamos, vamos só de sutar, de sutar, de sutar, de sutar. Pô. Mas assim, tu quer o quê? Tu quer que não viste aqui e ganhasse do Barcelona nessa mistura que tem esses caras aí? A tua doida é? Chegar na casa dos caras e falar assim, não, vou ganhar hoje aqui, acabou. Aí, aí vem, aí vem o time dos caras. É, Steg, né, goleiro. É, Daniel Alves, é, Mascherano Piquet, Jorge Alba, Iniesta, Xavi, Rakitic. e busquei. E busquei? Aí na frente, Neymar, Messi e Soares, somente. Se olhar pro banco, o cara nem entra, porque isso aí, isso aí no banco, é outra coisa. Aí, aí eu pensei, Neymar, que loucura é essa? E foi muito bacana, sabe, quando a gente subiu assim pra, 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 aquecer, velho, é, é, aquele estado parece que é de outro mundo, sabe? A grama parece, parece que, a grama parece que ela, ela, não, parece que é um, é um piso verde pintado aqui, meu irmão, você tá doido? É a coisa mais linda do mundo. E, e o tamanho? Aí eu pensei, esse campo aqui é maior, esse campo aqui é maior, não é possível, esse campo aqui é maior, é maior que todo mundo, não, não é possível, esse campo não é, não é o mesmo tamanho do que a gente quer continuar jogar, não. É porque é muito grande campeonato, é muito grande estádio, esse, né? Então, por isso parece que, aparentemente, o campo parece que é maior, aí foi muito engraçado que eles deram toda a atenção pra gente, nós treinamos no CT deles, sabe? Dois dias, nós treinamos lá no CT do Barcelona, aí chegamos no Amistoso, aí chegamos no Amistoso, né? Ficamos no vestiário deles também, foi, foi assim, foi uma sensação que eu pensei, pô, mas isso é verdade mesmo? Assim como aquela, lá em 2008, quando eu cheguei no Inter, eu pensava que era verdade, foi que eu tive essa sensação agora de 2014, pensava, pô, isso é verdade mesmo que eu tô aqui? É verdade mesmo? E nisso, eu pensei na foto que tu postou hoje, aonde que na cabeça daquele menino lá em 2006, tá ligado? E a tarde, pô, vou pisar no Camp Nou, tá ligado? Camp Nou, 90 mil pessoas, capacidade, foi porque, porque foi a apresentação do Suárez e do Rakitic, né? E o primeiro jogo da temporada do Barcelona, então, então assim, e além disso, a despedida do Rafa Marcos e do Oaxin também, que tem muita moral, muita moral, então, então assim, lotou, velho, lotou, e o torcedor europeu, meu irmão, é coisa de outro mundo, não é como o Brasil brasileiro não, não é não, é assim, sabe, é um respeito assim, que não vai ficar assim mesmo, vai ficar assim, oi? Na verdade, ninguém conseguia jogar, pô, essa é a verdade, ninguém conseguia jogar, a gente só olhava os caras jogar e se divertia lá, e o cara lá, tentando correr lá dentro do campo. Pô, assim, é um negócio que, igual você falou, às vezes, podia ter gente no time, no Leão, que foi pra lá, pô, se tu, Derley, tu já tinha jogado o Mundial, já tinha jogado o Vosso Neymar, já tinha jogado no Inter, pô, jogou com pressão no Náutico, jogou no estádio dos aflitos clássicos, tu já tinha toda uma bagagem, tu imagina, tinha muito menino também no time do Leão, porque levou todo mundo, né? Sim, sim, chegou lá o cara hoje e falou assim, pô, não tem nem como jogar, às vezes, se fosse jogar a Vera mesmo, todo mundo a Vera, não metia seis, podia ser uns três, três, um, quatro, um, mas, pô, chega lá, mas, 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 jogando na Vera, não dava não, não dava, o Muricy, 2011, o Muricy, foi isso que o Muricy falou na pré-eleição, né? O Mundial, Santos e Barcelona, o Muricy falou, gente, vamos desfrutar isso aqui, pô, porque, o Muricy viu o time dos caras, e falou, pô, tá maluco, isso era 2011, aí depois eles ainda trouxeram o Soares e o Neymar ainda, imagina, pô, somente, só esses dois, só, Neymar ferrou lá e tudo mais, e pior que, e pior que nós aquecendo, e pior que foi uma história muito bacana, que, e aí eu até me fiquei, até hoje eu fiquei até surpreso, muito surpreso mesmo, com o que o Neymar fez, sabe? Porque eu tava aquecendo, mas só olhando pro time do Barcelona, e eu olhava assim, de longe, bem longe, sabe? Eu disse, meu irmão, é Neymar ali, mas ele tá tão forte, e realmente ele tava muito forte, sabe? Eu disse, não, Neymar não, vem, oxe, cadê Neymar? A primeira vez que você enfrentou ele, ele tava só o filé, né? O fraselinho, o fraselinho, e eu frentei ele faz vezes, jogando pelo Inter em 2010, e pelo Náutico em 2009, sabe? Então assim, porra, eu acompanhei o Neymar, né? O fraselinho, aí depois você pega o cara, já, o corpo assim, sabe? O corpado, eu pensei, meu irmão, é Neymar, beleza, aí os dois times aquecendo, só de olho, só de olho, só de olho. E aí acabou o questionamento tipo junto, né? Aí, e aí eu só de olho nele, né? E o nosso time aqui, e o nosso time aqui, aí pessoal, eu vou topar com ele na boca do vestiário, vou atrasar minha passada, pra mim já falar com ele já, já falar com ele, né? E aí, eu fui na forma, aí se topou, assim, Neymar, aí vê o que ele fez, vê o que ele fez, assim, fala aí, Derley, beleza? Eu falei assim, eu falei assim, porra, velho, eu falei assim, porra, eu falei assim, porra, caralho, eu fiquei até sem reação, velho, e aí, beleza? Eu falei assim, porra, beleza, como é que tá aí, tranquilo? E na época, eu tinha sofido a lesão da coluna, né? Da coluna, aí eu tava até nervoso, como é que tá a costela? Sempre senti assim na coluna, aí eu falei assim, não, tá bem, tá bem, já passou, já tal, tem como você me dar só sua camisa aí, que sei que todo mundo que vai pedir sua camisa, mas porra, sou brasileiro, eu tenho o maior orgulho de ser, e tem como você me dar assim, não, claro, acabar o jogo, você pega comigo, aí, beleza, garantiu a camisa, aí, voltamos pro turma, voltamos pro jogo, jogando, e aí, aí ele saiu no intervalo, aí eu pensei, poxa, perdi minha camisa, já era minha camisa, esperando acabar o jogo pra mim, pra me pegar com ele, já era, só que eu vi esse, ele sentado lá no banco, sabe? Eu vi ele sentado no banco, ele tá ali, e tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, aí, acabou o jogo, né, acabou o jogo, aí todo mundo foi tirar a foto, tal, tal, e aí ele se levanta do banco, e vem a minha direção, e me dá a camisa aí, que tá ali, guardadinha ali, com o maior orgulho da vida, sabe? Me dá, aí a gente vê duas coisas, né? Primeiro, um aqui, dá pra ver que você não imagina a moral que você tem também, que você também, o Neymar, pô, quando apareceu, o Neymar também sabia que era derlei, jogando muita bola. Sim, 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 E outra coisa, é que, pô, isso é legal de repente, porque tem muita gente que acha que o Neymar é perna pra caramba, mas todo mundo que jogou contra, treinou, todo mundo que jogou com ele, só fala bem do moleque, então o moleque não é perna, pô. Não, não é não, não é não, só porque ele tem que limitar certas coisas, lógico, ele é o Neymar, pô, é o Neymar, então assim, aí, aí, beleza, bateu a foto comigo, e aí, aí, entrando no turno, aí fui falar pro Daniel Alves, pra Daniel Alves, beleza, como é que tá aí, e aí, o que que tu achou? Eu disse, pô, velho, nunca eu tinha passado por isso na minha vida não, esse pô, legal, bacana, você segue a sua vida aí, segue a sua carreira aí, boa sorte, tá bem, eu disse, pô, bacana, aí nisso, aí subindo assim, a escala, aí eu já tinha até esquecido de mandar tirar foto minha, aí eu vi o cara lá batendo, aí eu falei, bate uma foto minha aqui, aí bateu uma foto bem bacana, Daniel Alves e Neymar, e atrás dele, a gente vê quem tá, que eu nem tinha visto, o E.T. O meu, o homem, e aí aparece na minha, depois você vê no meu Instagram, e aparece lá o E.T.zinho, assim, e eu não vi, aí não tirei foto com ele, batei a foto com ele, batei a foto, e eu jogando, marcando ele. Esse é o diferente, cara, esse cara é o diferente, sou fãzaço do Neymar, do Cristiano Ronaldo, mas esse cara aí, o E.T. é o E.T., não tem jeito, né, mano? Não tem jeito, não tem jeito, e a gente olhava assim pra ele, sabe, baixinha, as perninhas assim, ó, assim, ó o pai, que miserável, fica andando no campo, fica andando, aí quando a bola chega nele, meu irmão, é coisa de outro mundo mesmo, é diferenciado, é diferenciado, é o cara, não tem como, não sei não. E depois dessa experiência da hora no México, ter jogado em Vence Aventoso contra o Barcelona, ter jogado em outros times do México, veio a proposta pra voltar pro Brasil, e foi uma proposta de um santa, e um santa que tava legal, tava bem o santa. Vê só, e aí foi finalzinho de 2016, né, foi aonde que surgiu essa proposta do santa, santa na Série A, né, santa na Série A, é, muito bem, líder, líder. O grafite tava, o grafite tava no santa? Tô errado. O time do santa, não? Não, não, tá certo, o time do santa, o Rodrigo, foi uma faturada era de a gente ter caído, na verdade, 2006, porque o nosso time do santa, que é time que caímos de 2016, da saída de 2016, em 2017, oito jogadores, oito, tá disputando libertadores, oito jogadores, João Paulo foi pro Botafogo, Queno foi pro Palmeiras, Grafite pra Atleta Panaense, Arthur Kaique pra Chapecoense, Neres pro Internacional, Léo Moura pro Grêmio, Deleuze, e voltou pra onde? Pro Emirados Árabes. Aí, em 2017, eu fui pro Emirados Árabes, entendeu? Então, assim, que mais? Qual time que você passou no Emirados Árabes dessa vez? Aí foi no Diba, Diba Fugeira. Já é um pouquinho maior? Ou não? É, é um pouquinho mais organizado do que o Emirates. Um pouquinho mais organizado do que o Emirates. Mas mesmo, mesmo bombeiro, mesmo polícia, mesmo tudo. Mas também, mas o Derley que chega nesse time também já é um outro Derley, já é um Derley já mais cascudo, já... Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais mesmo. Porque aí também nós fizemos, fizemos chover também, nesses seis meses lá, fizemos chover, que é onde eu, até hoje eu não entendo, porque a gente não renovou. Realmente aí foi aonde, porque a primeira vez tinha acontecido com o Paulo Comélio, e a segunda vez foi o Paulo Comélio também que estava no Diba, que me levou, e realmente estava tudo certo para me renovar, tudo certinho, tudo bacana, e aí aos 49, no segundo tempo, não decidiu renovar comigo. aí eu me sinto que foi uma sacanagem, foi uma sacanagem, muito grande, muito grande, de várias pessoas. Do treinador, primeiramente, do treinador, porque o cara vai na segunda vez novamente para ajudar o cara, para poder ajudar o time a não cair. Fazemos chover de novo, de novo, todo mundo amando o Derley, pela experiência que já tem no mundo árabe, então não era mais um cabaço que estava indo meia vez no mundo árabe, já era a segunda vez, já tinha experiência de tudo, já sabia de tudo, já sabia como é que lidar com os árabe e tudo mais, e a gente era líder dentro do clube, e de repente, você faz chover, o time livra, o time livra, todo mundo renova, menos o Derley. Aí foi, aí foi uma sacanagem, eu senti uma sacanagem. Nessa sacanagem, aí eu tenho que perguntar, você sente que é um pouco da questão, tipo assim, de não querer dividir o mérito, de fazer um pouco de ciúme, de tudo mais, de querer ser o herói? Na verdade, o cara acaba dando uma sacaneada? Na verdade, sacaneou mais, acho que foi mais por causa que eu já sabia de todos os esquemas que o futebol árabe, às vezes, acontece. Então, o treinador sabe também, lógico que o treinador é o primeiro a saber disso, com certeza, renova, a comissão toda renova, nos dá a palavra que a nossa renovação está muito bem caminhada, porque a gente morava tudo no mesmo prédio, a gente morava no mesmo prédio, a comissão, os jogadores estrangeiros e a comissão técnico brasileira moravam tudo no mesmo prédio. Então, assim, teve o último jogo que a gente livramos, esse último jogo, que nós destruímos o último jogo, saímos, vamos à casa dele, tomamos nossa cervejinha, comemoramos a nossa permanência, o Sodele, fique tranquilo, que só a renovação, e a de Bruno Moraes também, que Bruno Moraes também pegou pra caramba, e só fique tranquilo que a sua renovação e a renovação do Bruno Moraes está bem caminhada. Eu disse, Bruno, e o Bruno tinha ido a primeira vez só, sabe? Eu disse, Bruno, fica tranquilo, realmente, porque o que nós fizemos aqui é pela experiência própria minha, quando os caras, quem está falando é o treinador e além de treinador, a diretoria já passou a situação para eles, então é quase impossível a gente não renovar. Você é, mano? Porra, que massa, estou feliz pra caramba, porque foi a mesma vez que eu tinha ido, né? Porra, aí o que acontece? Só fiquei com a usar. Desligou a câmera. Aí. Agora, aí o que acontece? Aí eu peguei e falei assim, Bruno, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, não vai renovar. E um dia, passava um dia, passava dois dias, passava três dias, e nada. Aí o Flávio disse, Bruno, posso dizer se é pra tu? Pela experiência que eu já tenho aqui, esse cara não vai renovar, esse cara vai sacanear a gente. disse, não, não é possível não, mano, se os caras vão sacanear a gente. E foi dito e certo. E foi pior que o Bruno, que estava tão indignado, ele chegou no fim do comédio e falou, seu pai é um traíro. Foi. Falou. Falou dessa maneira, por fim, dessa maneira. Assim, eu fiquei na minha, sabe? Cada um é rágio de uma maneira, entendeu? Ele reagiu dessa maneira porque ele se sentiu traído e falou. Eu já agi de outra forma, sabe? Porque futebol, a gente sabe muito bem. Você já estava com mais experiência também, né, Derley? Sabe que não adianta você ficar batendo testa também? Não adianta. Você, às vezes, só se perde. Entendeu? Aí foi assim, e ele falou, indignado, indignado, sabe? Seu pai é um traíro. Dessa maneira. E, ao mesmo tempo, nos renovamos e voltamos. E aí, você estava lá emprestado pelo Santa ou você tinha ido sem contrato e voltou? Não, tinha ido sem contrato. Sem contrato, sem contrato, sem contrato nenhum. E aí você volta e vem para o Santa? Vem para o Santa de novo. De novo na série B. Porque aí, quando eu estava no México 2006, quando eu fiz essa portada para o Santa, eu pensei, pô, vou voltar para casa, vou voltar para casa. O Santa está voando baixo na Série A, está líder, está sem estação, Série A. Voltei. Aí voltei, mas, infelizmente, aconteceu umas coisas que realmente faltou, na verdade, faltou uma verba para poder a gente permanecer e acordizando no meio do campeonato para o final e aconteceu o que aconteceu. Mas, mesmo assim, a gente tinha um time massa. A gente tinha um time massa. O time tinha sido campeão pernambucano e o campeão da Copa do Nordeste. Não era time para cair. Nunca! Nunca! E além dos dois títulos que tinha conquistado, o pernambucano e a Copa do Nordeste, eu falei assim, eu estou voltando para o Santos na maior fase possível da vida. Verdade. Mas eu fui enfermizando e caí e saí para o Mundo Águia e depois voltamos de novo para o Santos 2017. Ô, Derley, aí você saiu de lá do Mundo Águia, veio para o esporte e foi nessa segunda passagem pelo esporte que você teve aquele problema. Não estou, lógico, passando... Está me ouvindo? No Santa, né? Estou. Beleza. Então, e aí, não estou passando, lógico, pano para o Derley. O que o Derley fez naquele jogo foi errado e tudo mais. Mas, assim, não foi a mesma coisa que fez, por exemplo, aquele... Olha, cara, desculpa, vou falar, aquele idiota lá no São Paulo, do Rio Grande do Sul, que agrediu o árbitro do chão. Não foi isso. Tu fez uma coisa que foi do jogo. E, assim, quem estiver assistindo aqui, estiver achando, está passando pano porque está falando com o Derley. eu não estou, porque eu jogo bola, eu sei o que é. Eu não acho que tu foi ali para agredir o árbitro. Tu imaginou que ele encostar a cabeça também é aquilo que jogador, pô, assiste futebol, é aquela coisa que o cara encosta na hora do nervoso, tu vai falar em cima. É uma questão que tu está com sangue e a flor da pele. Tu fez errado? Tu fez errado. Mas a tua intenção ali não foi machucar o árbitro. Era assim, pô, eu falo, meu, porque, assim, fora tudo isso, não justifica. Mas, claro, foi pênalti, meu. Entendeu? Ó, veja só, com certeza, Rodrigo, com certeza, eu nunca me orgulhei do que eu fiz, do que eu cometi, né, pelo personal, pelo meu caráter, pela minha índole. Foi um erro, foi um erro. Não foi um exemplo bom que eu dei para os meus fãs, que eu dei para as minhas pessoas que me veem como inspiração, como ídolo. Então, assim, foi um momento de cabeça quente, com certeza. Nós estávamos brigando para não cair, né, o clássico, o juiz, o Tiago, até hoje, e hoje em dia, para deixar bem claro, hoje em dia, o Tiago Peixoto é meu amigo, meu amigo, entendeu? E vamos chegar lá até depois para te contar o que aconteceu no ano seguinte, sabe? Então, assim, eu não me orgulho de nenhum, paguei pelo que eu fiz, paguei caro, paguei caro, porque foi um erro, né? E sem dizer assim, que você está ali no clássico, o time está brigando para não cair. O juiz marca o pênis às 45 do segundo tempo para o Náutico, certo? Aí, às 49, tem o pênis claríssimo. O primeiro dava para discutir, né? O que ele deu para o Náutico dava para discutir. Dava para discutir, porque o juiz César não pegou o William lá. É, a interpretação. Beleza. Exato. Aí foi um pênis claríssimo em cima do Augusto, claríssimo, não tinha como no juiz, e ele não deu. Aí, eu mais, com a cabeça mais quente, não lembro, com mais, é porque eu sou assim, quando eu visto a camisa, eu visto com amor, com paixão, além, porque eu sei o que eu passei para mim estar ali, realizando meus sonhos a cada dia, sabe? Então, assim, e eu sempre procurei representar cada torcedor ali dentro de campo, sabe? Então, por isso que eu tenho essa identificação com todos os grupos que eu passei, com a torcida, que a torcida me enxergava como se eu estivesse ali dentro de campo de orgânico, tá entendendo? Defendendo seu clube, batalhando pelo seu clube, defendendo a sua camisa, dando a vida ali dentro, e ele sempre sentiu assim, sempre viu o delay que representava a torcida ali dentro do campo, sabe? Então, isso para mim é um motivo também de muito orgulho. Então, assim, naquele momento, realmente, eu perdi um pouco a cabeça, mas se você pegar bem, analisando o vídeo, claramente, eu não cheguei a dar uma cabeçada nele, sabe? É um movimento de ir para frente ali, Foi um movimento que talvez, igual, você interpretou muito bem, e não só você, mas foram várias outras pessoas, você não. Inclusive, até eu me lembro que depois passou esse lance logo depois do jogo, e até o comentarista da emissão falou, não, eu não vejo que foi uma cabeçada, eu vejo que foi uma peitada ali, e aí as cabeças se esbarraram. Mas talvez vai pegar uns dois, três jogos e a suspensão vai, né? Porque, beleza, eu não poderia ter feito isso. Acabou-se. E, realmente, Rodrigo, foi uma coisa que eu lamento muito, e até hoje me arrependo, me arrependi muito pelo esse episódio que aconteceu comigo, esse exemplo que não é o certo, mas que você tenta ali tentar controlar os negros, que não é fácil, que não é fácil, não é fácil, mas, assim, você tem que controlar porque você é profissional, você sabe que todo mundo erra, assim como eu errei, e todo mundo já me desculpou e me entendeu perfeitamente, com certeza, mas a gente tem que ter um equilíbrio nesse momento, realmente, eu perdi, eu perdi porque, realmente, eu me senti ali vestindo a camisa como a torcida sempre quis que eu vestisse, entendeu? A líder, eu vou falar pra você, é igual tu fala, muita gente vai ver e vai falar que tá passando pano pro Lê, não tô, e eu acho o seguinte, você tomou um susto porque tu pegou dois jogos primeiro. Exatamente, aí eu cheguei no julgamento, eu fui pro julgamento, né? Eu fui pro julgamento lá no Rio, expliquei, sentei lá, agora eu vou falar, foi a primeira vez que eu fui no STJD, apesar, mesmo, a pessoa, ah, Dele joga firme, eu jogo, eu sempre joguei firme, mas com lealdade, assim, com lealdade, eu nunca machuquei um jogador, sequer, na minha carreira toda, sequer, eu machuquei um jogador, sabe? Então, assim, eu jogo firme, mas sem, mas sem outra, firme, assim, sem maldade, sem maldade, porque tem jogador que joga firme, mas joga com maldade, joga com maldade, eu não vou citar o nome aqui porque é em companhia, mas joga com maldade, isso todo mundo vê, isso todo mundo vê, ah, joga com raro, com vontade, mas joga com maldade, é diferente do que o cara que joga com lealdade e com vontade, sabe? Então, assim, eu nunca fui, cheguei a ser desleal com nenhum jogador, nenhum, isso não vem, isso não passa perto do meu caráter de profissional ali e ver um companheiro de profissão machucado, sabe? E querer chegar a ser machucado. Exatamente, então, assim, eu cheguei e fui lá no STJD, dei meu depoimento, expliquei tudinho, só estou aqui arrependido, não me orgulho, seu juiz, lamento muito, mas, assim, e esse pegar me fez uma pergunta, dele, mas você tinha a intenção mesmo de dar uma cabeçada nele? Eu falei, seu juiz, eu vou te falar bem a verdade, vontade não faltou, vontade não faltou, agora, eu fui tirar uma satisfação maior com ele, que infelizmente a nossa cabeça não, porque se você pegar bem o vídeo aí, como vocês estavam, e passar o vídeo várias vezes, várias vezes, então você, através desse vídeo aí que a câmera está mostrando, eu fiz um movimento, mas eu não fiz um movimento de dar uma cabeçada, eu fiz um movimento para poder intimidar, é porque estava muito perto de mim, mas jamais, jamais, eu tive a intenção de se dizer que, porque se eu quisesse dar a cabeça, eu tinha que dar a cabeça da cabeça nele, seu juiz, e aí eu estaria pagando pelo meu erro hoje aqui, uma pena grande pode ser que eu venha pegar, que eu não sei, entendeu? Então assim, e conversei com eles e falei aí, sabe, meu caráter mostra isso, minha índole de profissional mesmo mostra isso, então vocês podem puxar, porque eu fui instruído por vários treinadores de nível acima da média, eu fui instruído, eu fui ensinado de treinadores, que hoje é o treinador da seleção, que foi o Tite, então eu aprendi muito com ele o que o profissional deve ser, de caráter, de lealdade, então assim, eu fui instrumento usado por muitos treinadores de alto nível, que eu nunca mais não posso esquecer, os ensinamentos que eles me deram, além disso, do meu caráter de homem, de pai de família e de cidadão, então assim, aí falei, dei meu depoimento, resumindo, peguei dois jogos, dois jogos, e eu só dali, você me comoveu com o seu depoimento, acho que foi muito verdadeiro mesmo, foi muito sincero, e a gente está comovido mesmo, boa sorte na sua carreira, e que servem de lição, com certeza, vai servir de lição, não só para mim, mas para outros jogadores que venham perder a cabeça num momento assim, e pior que você vê, né Rodrigo, que vira e mexe está acontecendo, né, vários jogadores fazendo coisa pior, igual você citou. E aí, você nesse processo, você estava saindo do Santa, acertando com o Fortaleza, imaginando que você ia pegar só dois jogos, e aí eu acho que entra um pouco de, pô, não sei se eu vou falar isso, se eu estiver errado, pode me corrigir, irmão, mas acho que entra um pouco de politicagem, porque aí não estavam mais punindo você quando recorreram, e te deram seis meses, seis, não era mais pelo teu erro, era não, para ele servir de exemplo, pô, irmão, vai servir de exemplo, eu tenho que pagar pelo que eu fiz, né, pelo que os outros vão fazer. ver só, o que aconteceu aqui, foi onde que eu fiquei, sim, sabe, decepcionado, muito decepcionado, porque foi realmente, foi uma questão de politicagem muito grande dentro do STJD. Espera só um minuto, Derley, porque agora quem está me deixando na mão é isso aqui, só um segundo, só um segundinho, a gente continua, peraí, foi, Derley, eu já tinha deixado o doutor carregando ali, para não dar esse tipo de problema, vamos lá, e aí tu pegou 180 dias. E aí, e aí me deram dois jogos, dois jogos, primeiramente, início, início, o Fortaleza, o Fortaleza já estava, nossa situação já estava bem encaminhada para o Fortaleza, na verdade, nós já estava acertado para o Fortaleza, o Fortaleza só iria anunciar depois que saísse o julgamento, né, a minha contratação, certo? Por quê? Se na primeira instância eu tivesse pegado 180 dias, o Fortaleza não iria anunciar a minha contratação, mas a gente iria estar lá, porque eu fui o primeiro jogador do Rogério Senna, a ser contratado na era do Rogério Senna, entendeu? Então, assim, e ele me ligou, foi, eu tenho o maior prazer, a minha honra dizer isso, que foi uma relação muito, muito grande que a gente tivemos juntos, né, além de hoje nós somos amigos particulares, né, então, assim, porque foi um cara que me abraçou nesse momento fudido, e ele falou assim, Derley, independente se você vai pegar tanto os jogos ou não, você vai vir, porque a Série B, você vai estar apto a jogar a Série B. E aí, e quando saíram os dois jogos de julgamento, eu falei com ele, falei com a diretoria, e anunciaram o Derley, o Derley no Fortaleza. só porque anunciaram, e de repente, e aí foi o advogado que tomou toda conta da situação, falou pra gente que foi uma, ele demonstrou uma lição que você serviria de exemplo, porque quem estava assumindo o SJD era o presidente da arbitragem. Então, ele se sentiu ferido, tá entendendo? Porque ele, 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 ele estava assumindo o SJD, a presidência, e ele era o presidente dos árbitros, sabe? Então, assim, então, por isso, não, peraí, feriu, ele vai, eu vou recorrer, eles recorreram, eles recorreram, e me deram a pena máxima. Oderley, sabe o que eu fiz? Putz, é isso que eu te falei, da questão do cara querer que você sirva de exemplo pros outros, aí beleza, aí me veio um cidadão agora aqui no final do ano passado, que é aquilo ali pra mim, ali sim, pra mim, ele não tinha que servir de exemplo, mas a punição dele tinha que ser severa, ele foi banido dois anos do futebol, tu pegou seis meses, e tu não foi, tu agrediu o árbitro, mas tu não foi com a intenção de ferir o árbitro, o cara foi com a intenção de matar os. Jamais, exatamente, e outra, assim, então assim, foram várias situações que ocorreram depois, que tudo bem, ali você viu que foi uma situação politizada pura, porque você, se vocês não lembram, e aí onde é que eu fiquei mais dignado ainda, que eu ia até soltar uma nota nessa época, tu lembra aquele bavi, que teve aquela briga, aquela confusão atrás do gol, o que os jogadores fizeram, deram porrada, cara, na cara de um companheiro, de futebol, qual a pena foi? Nada. Nada. Então, ah, mas aí, ah, mas você, você tentou agredir o árbitro, ele fez, não, gente, peraí, mas o cara, o cara deu um soco na cara do, do profissional, da mesma profissão, de um jogador, e pegou pena mínima. Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Cadê o exemplo aí? Entendeu? Então, então assim, aí eu fiquei assim, porra, não é possível, e eu peguei um gancho, a princípio não tinha pegado gancho nenhum, foi dois joguinhos só, então vamos lá, vamos lá, se o caso realmente fosse para me punir, eu, lá, lá eu nem iria, porque eu já sabia que eu ia tomar um gancho violento, eu ia, iria passar vergonha na frente do juiz? Não, eu nem iria, mas como eu sabia que eu podia me argumentar, que eu tinha um argumento que poderia modificar a opinião deles, que foi, foi, foi tranquilamente a, a aceita, a minha, a minha, a minha desculpa, o meu depoimento, o meu erro que eu assumi, né, assim, porque a gente sabe que não foi certo, mas, mas tudo tem a proporção diferente às vezes, aí você pega um gancho de dois, dois jogos, e para depois se transformar em seis meses? e recorrer, e eu, e aí, e foi tão severo o que eles fizeram, que eu, nem teve como eu recorrer novamente, entendeu? Ô, Derley, e aí, eu falei, eu fiz um vídeo falando sobre a tua história, e eu falei, pô, Derley errou, mas ele pagou caro pelo erro, e eu falei, mas pagou caro? Literalmente, porque, assim, aí entrou a importância de que você tinha quatro meses cumprindo a suspensão, e você teve a opção, de dois meses, você pagar, reverter isso em multa, e pô, cara, eu não sei o que a galera pensa, mas tipo assim, porra, cara, você, que tu queria tanto jogar pelo Fortaleza, tanto jogar, que tu fez um acordo com a diretoria, conta pra galera que acordo foi esse, cara? Pessoal, na verdade, eu já não aguentava mais, eu já não aguentava mais só treinar, só treinar, 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 doía, igual você falou, paguei, paguei caro, então só eu sei o que eu paguei, de eu ter cometido esse erro que eu fiz, então, assim, eu iria treinar de segunda a sábado, beleza, maravilha, fazendo o que eu mais gostava, treinando normal, treinando normal, mas eu chegava no sábado, se você saber que você não vai poder ir pro jogo, vai poder ir botar o seu uniforme, pra fazer o que você mais ama, aí você sabe aquela depressão que batia, assim, de sábado pra dormir, até segunda-feira de eu voltar a treinar novamente, era muito grande, por que era muito grande? Porque eu não levei minha família pra Fortaleza, ficou aqui em Recife, né, como era perto, eu não levei, eu morei sozinho, em 2008, eu morei sozinho em Fortaleza, por causa do motivo, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu podia chegar no Fortaleza e, ó, ó, não deu certo, tchau, eu ia entender, completamente, eu ia entender. E pra quem tem filho, é complicado, né, Dereda, e tu trazer a tua família, depende do nada, corta, tirar, tirar assim do conforto que eles têm aqui, da escola, sabe, tudo mais, e eu tô assim, e aí, como é pertinho, dava pra me fazer ponta aérea, dava pra fazer 50 minutinhos, então eu falei, eu cansei de fazer isso, e quando dava, eles iam falar, me visitar, quando desce eu vinha pra cá, então assim, e todo dia, e aí no dia da semana, eu me sentia muito feliz, que eu tava ali treinando todo dia, todo dia, mas quando chegar sábado, domingo, era foda, era foda, porque eu sabia que não podia ir pra jogo, não podia jogar, impossibilidade de você botar sono em foco pra jogar, e eu tava já louco pra jogar, e aí passava 15 dias, passava um mês, e eu atormentando o advogado, e aí eu falei, não tem o que fazer, não tem, os caras não tão aceitando o pedido, de revigorar uma mudança nesse julgamento, nessa pena que você teve, não tem como mudar, e eu fui, um mês, dois meses, três meses, e nisso, o Rogério também foi, Rogério, a diretoria também, foi muito ponto firme comigo, quem sabia quem era, quem era eu também, eu sabia quem era eu, então assim, o torcedor na época, eu entendi perfeitamente, o torcedor ficar puto, porque eu como torcedor também, ficaria puto, como é que eu vou trazer um jogador, suspenso, que não pode jogar, que não pode jogar, um jogador doido, que não acaba estando no juiz, assim o pessoal falava, o cara é doido, o cara é doido, o cara acaba estando no juiz, o cara tá maluco da cabeça, como é que esse jogador vai jogar aqui no meu clube, no meu time, tá doido, então assim, e eu entendi também o torcedor, entendi perfeitamente, só porque assim, a cada vez que o torcedor, às vezes assim, se criticava com toda a razão do mundo, mais dava vontade de jogar pelo Fortaleza, porque eu sabia que, irmão, aí eu comecei a conhecer a torcida de perto, eu ia assistir jogos também às vezes, eu não aguentava, eu tenho que ir pro estádio assistir o jogo, sabe, eu tenho que ir pro estádio assistir o jogo, porque eu não aguentava, aí eu ia, às vezes eu ia, mas aí, me dava, me doía mais ainda, sabe, de eu poder não estar ali dentro de campo, aí tinha jogos que eu não ia, pra mim não sofrer tanto, entendeu, e assim, eu pensei, poxa, mas cara, essa torcida aí, irmão, a gente tem alguma coisa a ver, né, porque eu tô aqui de pertinho, tô vendo, e a gente pode, pode dar bem ainda, vamos esperar, vamos esperar eu voltar a jogar, sabe, então assim, eu entendi, então, a, a, o não do torcedor, às vezes, pro meu lado, é o que me acertava mais ainda, e me motivava mais ainda, em poder jogar pelo Fortaleza. E aí, deixa eu, 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 eu mudar uma coisa aqui, que eu preciso colocar essa pergunta pra você, eu sei que você tava passando por tudo isso de fora, tu ainda vai falar sobre esse ponto de vista, tu ter, enfim, passado, sofrido isso, mas ao mesmo tempo, você tava treinando, e tava vendo um Rogério, que tava mudando pra caramba a forma de pensar o futebol ali no Fortaleza. Como foi pra você ver isso de fora? Porque assim, hoje a gente vê o Fortaleza, um exemplo, ano passado, deu o São Paulo-Fortaleza-Copa do Brasil, ninguém colocou o São Paulo como favorito. Não, ninguém. Ninguém colocou o São Paulo como favorito, e é o São Paulo, tá falando de um tricampeão mundial, entendeu? Totalmente. Só que o Fortaleza, mudou, e esse processo de mudança, eu não tô dizendo que foi o Rogério, mas o Rogério fez muito parte disso. E você tava vendo ali, como foi isso, cara? Eu vi tudo, na verdade, a reformulação do Fortaleza, depois de oito anos, na Série C, de tudo ter começado com o Rogério Senna, em 2017, quando ele aceitou. Quando ele aceitou o convite, lá pra novembro, né? Ali ele já começou a mudar, porque ele, pra quem não sabe, ele foi pra Fortaleza, passou um bom tempo lá em Fortaleza, certo? Observando tudo, CT, tudo, pra ter no mínimo um pouco de estrutura, do jeito, no mínimo um pouquinho, um pouquinho só, do que ele queria. Por quê? O cara que passa 22 anos no São Paulo, qualquer estrutura que tem no São Paulo, ele vai exigir no mínimo que tenha pelo menos 1% do que ele viveu por 22 anos no São Paulo. E aí, ele chegava na diretoria, e também a diretoria tem um ponto muito positivo nesse lado, de ter escutado ele também, né? porque às vezes poderia eu dizer, não, a gente não tem dinheiro, a gente não, a gente não faz isso. O pessoal queria mudar, né? O pessoal do Fortaleza queria mesmo, né? O pessoal queria mudar, queria mudar muito, aí entra também a força de vontade e o seguimento, o entendimento de escutar o cara que passou 22 anos dentro do clube do São Paulo, gente, né? Então viemos com o membro. Está chegando um cara que jogou 10 anos só em vários clubes. Passou 22 anos em um clube só, que é como o São Paulo, um dos maiores hoje, né? O que sempre foi. Então, assim, e a diretoria começou a escutar ele também, aí ele fez muita reformulação lá, muita, muita mesmo, que hoje o Fortaleza está colhendo o que plantou. Está entendendo? É a época do PC. Ele destruiu aquele PC todo. Ele destruiu aquele PC todo. Entendeu? E hoje, e se você vai ver hoje, a estrutura está crescendo mais ainda. Está crescendo mais ainda. Fizeram uma estrutura lá fantástica, agora num departamento mestre, fantástico, sabe? Então está crescendo mais ainda. E no CT, só tinha um campinho só, lá no CT. Tinha só um campo só, para nós palestrar. Ele fez mais dois. E hoje já está um espetáculo. Isso, Derley. Isso te coçou, eu imagino. Porque assim, tu já tinha jogado no Náutico, tu já tinha jogado no Santa, tu já conhecia o futebol no Brasil, tu já conhecia o futebol fora do país, jogou, por exemplo, na Arábia, onde tu viu alguns times também que não tem tanta estrutura assim, não é tudo tão organizado. E aí tu viu o Rogério transformando isso, porque tu também tinha jogado, pô, no Leão, onde tu viu a estrutura, tu jogou no Internacional. E aí tu percebeu que isso era um negócio que o presidente, o Rogério, muito alinhado, chegando os jogadores, que, pô, o Rogério trouxe um jogo muito importante, inclusive você. Muito alinhado. Porque, assim, o que aconteceu lá, o presidente ficou muito aliado a ele mesmo, porque sabia que ele estava fazendo para o bem, o futuro para o clube. E que no mínimo exigia o mínimo uma condição de trabalho específica para deixar nós em alto nível. Ah, mas é só... Não, são muitos, são vários trabalhos. São trabalho, são uma academia, são... Isso faz uma diferença, mas às vezes ninguém vê, às vezes ninguém enxerga, entendeu? Mas faz uma diferença muito grande um departamento médico diferenciado, uma sala de recuperação diferenciada, porque, vê, uma série B você joga terça e sexta vez na semana, dois jogos na semana, às vezes joga até três na semana, você joga terça, joga sexta, joga terça de novo. Então, assim, para o jogador recuperar, que como o nosso elenco era muito enxuto, porque o Rogério também não gostava de desabar com um elenco grande, era no máximo 26 jogadores, então, assim, tinha que ter uma recuperação muito certificada para poder recuperar muitos jogadores. E isso tudo foi, juntamente com o a diretoria com o Marcelo Paes, ajeitando a casa, ajeitando a casa, refeitório, mudou todo o refeitório, alimentação, mudou toda a alimentação. Então, assim, o Rogério foi o treinador e foi o mesmo, praticamente, no Fortaleza também, juntamente com a diretoria, porque escutou. E hoje a diretoria, com certeza, é grata a ele por causa disso. E era uma diretoria nova, estava entrando no clube, era nova, uma diretoria nova, e, então, assim, aprendeu muito com o Rogério. E aí, para quem nunca foi fã do Derley, para quem não gostava do Derley, que estava, tipo, é, agora ele sentou, a carreira desse, aí acabou, seis meses suspenso, vai voltar, não vai jogar nada, vai para o Fortaleza, acabou, Derley sai e acabou. Aqueles caras que não gostavam do Derley, infelizmente, teve que passar um pouquinho mal, né, Derley? Porque o Derley, não é só que você voltou a jogar. Cara, tipo, quantos anos você tinha quando você chegou no Fortaleza? Deixa eu ver aqui. 32, né? 32. Para muitos, o cara... 31, não? Eu acho que foi 2018. É, porque eu passei, foi três anos, foi três anos e três meses lá. Então, e aí, muita gente acha que esse aí já é o declínio do jogador. O Derley entrou para a fase, se eu estiver errado, você me goleia, mas foi a fase da tua carreira mais vitoriosa, maladruno, não é isso? Sem sombra de dúvida. Foi a fase que eu ganhei todos os títulos possíveis disputados. Cara, e assim, é demais, porque não é que tu fez parte do grupo. Tu jogou bola, tu usou faixa de capitão, levantou taça, jogou para uma caceta, vou falar desse jeito, tu... Pô, que vocês jogaram no Fortaleza, e o legal desse time é que assim, não dá para dizer que foi o Rogério, porque teve os caras que estavam em campo, não dá para dizer que foi só a diretoria, não dá para dizer que foi só o Derley, não dá para dizer, foi todo mundo, foi um negócio muito alinhado, cara. Que fantástico isso, cara. Foi muito fantástico, porque o nosso grupo de 2018 era um grupo fodido, era um grupo fodido. Aquele time que foi campeão nacional, o maior título da história do clube, viemos com o vemos, viemos com o vemos, o maior título da história do clube, é o único time do estado do Ceará que tem nacional, que tem a estreia, então não é pouca coisa. Os caras acham assim, falam assim, mas é o nacional da série B. Irmão, se você soubesse o que é ganhar um brasileiro, qualquer série, o negócio é outra coisa, né, o Derley? É porque muitas vezes a pessoa não admite, mas tem que admitir, porque, pessoal, tudo bem, vemos com o vemos, vamos lá, tu acha, com todo o respeito do mundo, falando com a maior saudade, o time hoje em dia do estado do Nordeste, que é um pouco, hoje, hoje talvez está um pouco mais falado, porque também é impossível, fazendo-se falar também do que o futebol nordestino fez alguns tempos para cá e até hoje, eu cito hoje o Fortaleza e o Ceará porque realmente são os dois times nordestinos que estão com mais visibilidade no futebol e no cenário brasileiro, até mesmo no Mundial, né, pela festa, pela torcida, pelo planejamento, pela estrutura, por tudo que esses clubes estão fazendo, organização total, né, então, assim, é difícil você ver um brasileiro da Série A, cara, é difícil, cara, concordo contigo, concordo contigo 100%, e digo mais para ti, hoje em dia, o trabalho de Ceará e Fortaleza é tão grande que esses times entram hoje na, por exemplo, um campeonato que é gigante para a Copa do Brasil e ninguém quer pegar o Fortaleza e o Ceará, não, papai. Porque sabe que pode ir longe, porque sabe que pode ir longe, Ninguém quer, tu pega Flamengo, tu pega Galo, tu pega time grande, fala assim, vai pegar o Fortaleza, opa, pô, é difícil, vai ser difícil, então, são coisas que a gente passou ali dentro que foi um momento realmente inesquecível. E sem dizer, Rodrigo, só um pouco mais atrás, que nessa suspensão que eu tive, vale muito exaltar e contar que muita gente pensa que é só mil maravilhas, mil gramô, que eu já escutei, ah, está roubando o clube, está só ganhando salário, tudo mentira, porque eu não recebi salário, nesse tempo todo que eu estava suspenso, eu não recebi salário. Era tipo suspenso, você começaria a receber quando começasse a jogar? Só depois quando começasse a jogar. Isso ninguém fala, né, Derley? Isso ninguém fala. Então, é assim, e eu só pensei presidente, mas pelo menos me deu uma ajuda de custo para me comer e para me pagar a minha moedinha. Justo? Está bom, sim. Justo? Porque tu estava ali treinando, mantendo a forma, estava ali. sempre 24 horas e eu sempre gostei de treinar, sabe? Eu sempre fui o primeiro em tudo. Em tudo, eu sempre fui o primeiro. E eu treinava igual um cavalo, igual um animal. E aí, e o Rogério, você estava fazendo, aí, fodido, sem poder jogar, sem poder vestir o uniforme, mas é todo, é todo treino, é 8KM, é 7KM. Pega exemplo, gente. Pega exemplo. Está aí, é fodido, fodido. Fodido, pode nem passar perto do estádio. Vai ver como é que é treino. Então, isso também foi conquistando o Rogério também, sabe? E foi conquistando também a minha, a minha, a minha moral dentro do clube também, sabe? A minha, o meu respeito dentro do clube, sabe? Então, tudo começou quando eu nem podia jogar. Esse carinho, esse respeito que aqui tem, todo mundo tem por mim. E com a torcida, foi quando a gente voltou a jogar. Aí a gente, né, conquistou a torcida. Aí conquistou a torcida, então, assim, e eu realmente foi um dos maiores momentos da minha carreira. Realmente, eu posso dizer assim, teve os momentos do Náutico, foi inesquecível, por tudo, por gols, por jogos espetaculares. Mas, é uma coisa que me dói, sabe o quê, Rodrigo? É não ter sido campeão pelo Náutico. De ter conquistado o Pernambucano. Eu perdi quatro, perdi quatro Pernambucano. Então, assim, isso, poxa, eu sei que eu tenho inesquecível com o torcedor, eu sei que eu tenho uma inesquecível muito grande com o clube, mas me dói de eu não ter botado uma medalha de campeão pelo Náutico, sabia? Quem sabe o dia ainda? Tu tá, ainda dá tempo, não lembro. Ainda dá tempo. O Derley, e outra coisa, viu, eu vou te falar, mas é, isso é importante falar, eu tive um bate-papo com a Costa semana, semana passada, e a Costa falou sobre isso, falou, cara, eu não ganhei título com o Náutico, mas a torcida me considera ídolo. A torcida do Náutico tem essa diferença, cara, não é na questão do caneco, é o que o cara representa ali em campo mesmo, cara. Exato, não tenha dúvida disso, e realmente, e é que eu me sinto feliz com o Cardiz, que eu sei disso, entendeu? Que eu me apego, me apego nesse carinho, nessa identificação que eu tenho com o torcedor, isso tem que vir com o Cardiz, que a gente deixou a vida ali dentro como a gente, quando a gente tava lá. É, e tanto é quando o pessoal, quem me pedir pra falar contigo, quem me pede, lá no canal, né, pra gente ter esse bate-papo que a gente teve aqui, era torcedor do Náutico, é torcedor do Santa, é torcedor do Fortaleza, sabe? Então a galera fala, pô, e aí você fala, pô, é engraçado isso, porque, por exemplo, eu sou aqui de São Paulo, como eu te falei, aqui são pouquíssimos jogadores que o cara consegue jogar, por exemplo, no Corinthians e no Palmeiras, e tem essa moral que tu tem com as duas torcidas. Aqui, normalmente, o cara acaba se desvinculando de uma, sabe? Tem que sair. E tu não aconteceu isso, né? Não, não aconteceu de maneira alguma, não aconteceu de maneira alguma, isso aí eu posso ter certeza, eu tenho, posso ter não, eu tenho certeza absoluta que não aconteceu. Por quê? Porque quando eu tava ali representando o Náutico, o Náutico sabia o que eu dava à vida dentro de campo, sabe? Então, assim, e eu cheguei aí pro Santa, foi porque, ah, eu tive que escolher. Não, pelo contrário, tudo tem seu momento certo. E, além de tudo, o respeito, o respeito que eu sempre tive com o torcedor Evaldo, sempre tive com o clube e hoje, realmente, hoje o torcedor do Santa, até hoje o torcedor do Santa não lembra dessa, dessa, dessa minha atitude que eu tive, que foi uma atitude errada, né? Errada, mas pra eles, foi porque eles se sentem muito orgulhosos e muito representados. Então, isso, isso, isso mexe com o torcedor e até mesmo com o torcedor desforço, que assim, pô, o cara, o cara, o cara, tá ali, o cara bota a cabeça na, na, na chuteira do cara, se precisar. Pô, velho, eu vou jogar outro jogo com a alma e coração e honra o seu, o seu clube e sua torcida, entendeu? E eu, eu não tô puxando o saco, não, tá? Não é porque você tá aqui que tô puxando o saco, não. Mas eu achei, vou falar até palavrão, eu achei do caralho que tu falou hoje aqui na entrevista, tu falou assim, pô, irmão, eu quis jogar no esporte. Pô, era muito mais fácil pra você chegar e meter aqui e falar assim, não, eu falei não, aqui é náutico, muito mais, pô, mas tu foi muito mais onde eu falo assim, não, irmão, eu quis sim, eu assinei, tava tudo certo e eu não fui porque deu errado lá o petralho e acabou sacaneando. Exato, e todo mundo, então assim, algumas pessoas sabem disso, mas muitas pessoas assim, talvez torcedor do esporte, pega mais assim, ó, você não quis jogar no esporte, não, mentira, não é questão que eu não quis jogar no esporte, pelo contrário, tava tudo certo, minha passada, eu ia me apresentar com o Duval na segunda-feira. Reclama com petralha, você vai aparecer. Reclama com petralha, e aí, como o Náutico que eu tenho caindo gigante, pra mim também, eu não ia dizer nunca também pro Náutico que eu não ia vir, jamais, não, não vou não porque eu tava com esporte, pelo contrário, jamais na vida, jamais na vida, então tá bom, vamos embora, vamos pra cima de novo, e aí depois de ganhar, vou falar aí, ganhar tudo com o Fortaleza, porque tu ganhou o Brasileiro, ganhou dois Cearense, ganhou a Copa do Nordeste, que pô, que campeonato bom, irmão, que da hora a Copa do Nordeste, né? é um dos campeonatos mais, vou dizer, vou dizer pra você, que vai, vai ser um dos campeonatos mais valiosos, ou talvez já tá sendo, um dos mais valiosos do Brasil, é porque, só quem vive, sabe, que participa dessa Copa do Nordeste, é a coisa assim, eu vou te falar, tá, tá, tá entre os, uns, uns quatro maiores campeonatos do Brasil. Cara, eu gosto muito, não vou mentir, as fases preliminares, eu não assisto muito ali, o início, se você tem algum clássico, a gente dá uma olhada, mas entrou no mata-mata, fica muito legal, cara. Fica muito bom. E aí, é estádio cheio, é estádio lotado, é torcida, aquela torcida fervorente, sabe, é, é, e além da taça, aqui é uma taça, bonita, né? Cara, eu adoro a Copa do Nordeste, é muito legal ser campeão, é legal jogar, imagina ser campeão da Copa do Nordeste, pô, cara. É isso, e está crescendo, na verdade, hoje já estourou, na verdade, a Copa do Nordeste, já estourou, na verdade, já estourou. Já estou aí. Eu acho que na frente da Copa do Nordeste, falando de campeonato nacional, só o brasileiro é a Copa do Brasil. Acabou-se, só. Tá, talvez você discuta, fala assim, ah, não, o Paulista, o Campeonato Paulista, talvez, eu ainda gosto mais da Copa do Nordeste. Com todo respeito, com todo respeito, não tem nem o campeonato estadual que chega perto da Copa do Nordeste. Eu vou comprar essa sua, eu vou comprar. Para mim, depois da Copa do Brasil e do brasileiro, é a Copa do Nordeste. Rodrigo, para mim, não tem nem o estadual que chega aos pés da Copa do Nordeste, sinceramente. Porque é coisa absurda, é coisa absurda. Tu tem razão. É uma final, uma sem-final, com 60 mil pessoas, 50 mil pessoas no estádio. Na época que não foi campeão mesmo, em 2019, pô, todo jogo na Copa do Nordeste, no mata-mata, era 50 mil pessoas, quase 5 mil pessoas. Fora o engajamento que isso não dá em rede social, é todo mundo falando da Copa do Nordeste, para Twitter, Instagram. Agora, se você pegar, infelizmente, se você pegar o estadual, a vez na sem-final não dá 10 mil pessoas. Você tem razão. Você tem razão. A vez na sem-final não dá 10 mil pessoas, depende do... Agora, vamos lá, vamos para o mundo paulista, com o Palmeiras e o Corinthians, lógico, é no mínimo 30 mil pessoas, no mínimo, né? Mas aí, já é uma frase, é independente do que você comecei com a polícia, pode ser uma pelada, que se for com a polícia, e o Palmeiras vai dar a gente pra caramba no estádio. Mas não é tão legal quanto uma final de Copa do Nordeste, essa é a real. Não é, não é, não é. Não tem nem... E pior que a Piotrofólico que criou assim, criou uma coisa assim que... Por isso que a Lampers, chama de... É a Lampers League, né? É a Lampers League. É bem bacana, é bem bacana, é a Figa 1 pra gente de levantar essa taça aí de 2019. Ô, Derley, e aí tu, pah, grandão, lá no Fortaleza, de repente, pá, o Derley vai e acerta com o Santa. O Santa tava na Série D, eu tô errado? É a Série D que o Santa tava? Tava na Série C. Na Série C. Tu vai pro Santinho na Série C. Cara, assim, puta coragem que tu tava jogando Série A, time grande, e aí tu vai pro Santa. Eu já acho, com todo respeito ao Santa, mas eu acho que tu chegou ali com o perfil do... Eu acho que ainda não era a hora do Derley estar na Série C. Você foi por carinho mesmo. Vê só, Vê só, são escolhas que, infelizmente, ou felizmente, nós jogadores de futebol temos que fazer. Eu escolhi a não ficar sem fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Porque quando eu saí, quando eu saí do Fortaleza, que eu não renovei ano passado, 2021, em fevereiro, quando acabou a Série A, e pior que realmente, é uma coisa assim, que se a pessoa parar pra pensar meio assim, parece até mentira, porque o Derley terminou fazendo o jogo titular, o último jogo do Copenário Brasileiro contra o Fulminês, no Maca, titular pelo Fortaleza, tudo bem, não renovou o contrato, beleza. Latidão eterna, muito obrigado por tudo, e vamos esperar aparecer outras coisas, para a gente continuar a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa carreira, e aí foi onde eu parei, acertei a rescisão com o Fortaleza, tudo certinho, fiquei em Fortaleza mais algum tempo, esperando aparecer algumas oportunidades melhores, porque a gente pensa sempre no melhor, porque a gente passou aqui em Fortaleza, três anos e três meses. terminei o ano jogando contra o Fulminês, no Maca, na Série A, vai pintar coisa boa, e por tudo que eu fiz no Fortaleza também, que é um time que estava sendo a sensação, estava todo mundo vendo, todo mundo vendo o crescimento, vendo, vendo, vendo jogos, né, o Fortaleza jogava, todo mundo que ia assistir o jogo do Fortaleza. E você com 34, um cara que sempre se cuidou, não tem o histórico de lesão. Nada, zero, zero lesão, e o último jogo contra o Fulminês foi faz 12KM, foi o cara que mais correu, então se sabe, então assim, são números que não tem como dizer, ah, não, o jogador está velho, não, pera aí, vem cá, pera que o meu último, a minha última estatística do último jogo contra o Fulminês está ao dia, e vê quem correu quase 12KM, então pera aí, então essa conta não está, essa conta você está falando e não está batendo, né, e às vezes, às vezes acontece isso, às vezes acontece isso, quando o cara chega assim nos seus 30 anos, nos 32 anos, o cara, ah, não, está velho, já não dá mais, tudo depende de jogador para jogador, eu mesmo, me vejo assim, isso eu não vejo, isso eu fosse, eu sou muito sincero, muito verdadeiro, se eu fosse um jogador assim, olha, realmente, porra, 35 anos, mas o joelho aqui está gritando, porra, a coluna aqui está doendo, oh, poxa, eu falaria, realmente, está difícil, está difícil, não, pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário, entendeu, porque foi uma coisa que eu sempre cuidei, foi com a minha preparação física, com o meu condicionamento físico, sempre me cuidei. Não, tu não é um jogador que tem histórico de lesão, não, é um jogador que, pô, tem problema físico, com balança, não tem problema com balança? Quando eu fico sem treinar, eu faço eu perder peso. Tem que treinar para segurar a massa, né? Exatamente, e aí treino todo santo dia, todo santo dia para segurar a massa. Então, aí, de repente, passou um mês, não apareceu alguns clubes que a gente queria que aparecessem, passou dois meses. Mas estava aparecendo, você só estava esperando para escolher o certo. Na verdade, por que pareça, cara, eu vou ser bem sério, não estava aparecendo. Caraca, não estava aparecendo. Apareceu, eu vou ser bem sério para você, quando, quando, quando acabou, quando acabou o jogo, contra o Fluminense, no outro dia, quando voltamos para a Fortaleza, o Náutico teve uma pequena sondagem, o Náutico, perguntou se eu tinha interesse, qual era a base salarial, mais ou menos, e a conversa parou por aí. Ali já estava claro que eu não ia continuar no Fortaleza. Já estava claro, já estava acertadíssimo, já que eu não ia continuar no Fortaleza, a nossa história no Fortaleza até então tinha terminado ali. Está aí o Náutico observando, opa, e aí não foi para frente, não foi, sabe, não andou, eu também, eu fiquei descansando um pouco no Fortaleza, pelo momento que a gente passou, o sofrimento, a gente só não caiu por causa de saldo de gol, então imagina, a pressão que foi, a gente só não caiu por causa de saldo de gol de um jogo contra o Fluminense, e o Vasco tinha ganhado de 100 pontos do Gorais e o Vasco tinha que torcer para nós que ia perder e ia se ganhar de 12 a 0, então a gente sabia que não era impossível de não cair, era impossível. Então assim, o ano foi complicado, de 2020 para 2021, e aí eu fiquei em Fortaleza desfrutando um pouco das praias, curtindo até quando aparecesse uma coisa legal e no fim não apri, e realmente, infelizmente, não apareceu, Rodrigo, não apareceu, porque se tivesse aparecido, é talvez, com toda a sinceridade do mundo, eu não tinha vindo para o Santa Cruz. Entendeu? Eu não tinha vindo para o Santa Cruz. E aí passou dois meses, três meses, aí eu voltei para Recife, só, eu chamei minha família, só, a gente vai ter que, vamos voltar para Recife, porque a gente, por quê, por quê, Rodrigo? Eu estava, a experiência só, de aparecer um clube, e de lá de Fortaleza mesmo, eu já ia, eu já ia, não tem que fazer essa mudança para vir para Recife, e daqui Recife para outro canto, sabe? Já sentiu. Vamos aguentar, vamos aguentar aqui, a casa está alugada até março, mais ou menos, março abriu, a casa está alugada, está paga, já está, então, a gente não tem, não tem porquê, a gente quer ir para Recife, e de repente, a gente vai ter que ir para a China, né? Então, não, vou ficar aqui, e não apareceu, nesse tempo, nesse período que eu fiquei lá, não apareceu, aí eu voltei, aí eu voltei para Recife, e todo mundo sabia que ainda eu estava sem clube, e aí foi onde surgiu o Santa, com uma conversa, os caras querem conversar com o time, tal, projeto novo, mas não, vamos escutar, não custa nada, estou aqui em casa, estou em casa, não custa nada, não, Fui lá, conversei, é a primeira vez, conversei a segunda vez, mas sempre pensando em uma coisa melhor, entendeu? Pensando uma coisa melhor, porque realmente, eu não estava pensando em escutar uma série C ainda, com todo o respeito, com todo o respeito do jogador, os clubes que disputam, os jogadores de tudo, com todo o respeito, mas ainda não estava nos meus planos, nos meus pensamentos, nos meus pensamentos, não estava, não estava, porque eu passei três anos e meio passando no Fortaleza, ganhando tudo, jogando Série A, então, assim, não estava nos meus planos, e aí, mas só porque as coisas foram afundilando, os clubes não foram aparecendo, infelizmente, infelizmente, que é onde a nossa IPA, e assim, pô, caramba, poxa, todo o jogador empregando bem aí, porra, não apareceu nada, velho, e aí, o Santa fez esse convite, passou todo esse projeto, mas realmente, eu falo para toda a sociedade, foi uma escolha, uma escolha que eu não devia ter feito. Ô, Derley, e o pior é que assim, cara, tu fez a escolha pelo Santa Cruz, igual tu falou, eu disse desde o começo, eu não achava que era o momento do Derley sair do Fortaleza, porque não era um jogador que estava escanteado, o cara que estava jogando, jogando, de repente, do Derley da Série A para a Série C, acho que o Derley tinha uma vaga ali para jogar, de repente, fazer um contrato mais curto, jogar um estadual e ver o que aparecia para o brasileiro, algo assim, só que além de tu ter feito a escolha pelo Santa Cruz, pô, com todo respeito ao Santa Cruz, eu acho que tu era um jogador que estava acima do patamar do Santa Cruz por um momento, tem dúvida, pô, fizeram sacanagem para caraca contigo no Santa. e além disso, foi aonde que mais me dói, sabe? Mais me dói, porque o que fizeram comigo não existe o que fizeram comigo, não existe. E eu lamento muito também, André, porque a maioria de alguns torcedores foi no embalo, foi no embalo, sabe? E esqueceu do que o Derley já fez pelo clube, e por cada torcedor, está entendendo? Então, isso que me deixava maluco. Tudo bem, eu entendo que eu cheguei, o Derley está vindo, o Derley está vindo, mas o Derley está vindo, mas o Derley não vai resolver o problema do Santa Cruz. O Derley não é o mestre de você sair de 15 jogador até o bandeirinho e fazer o gol. O Derley não é o cara que vai... Por quê? Porque, além de tudo isso, tem uma coisa muito interessante, porque seis jogadores carregam quatro, agora dois, três, não carregam sete não, gente. Então, sabe? Porque tem momentos ali que o time está bem emporpado, que o time está bem treinado, que o time está bem entrosado, que mesmo tem dois jogadores meia boca ali, meia bomba ali, que não está passando um momento bom, mas sobressai, sobressai. E nesse momento que eu cheguei no Santa Cruz, o problema já é lá atrás. Então, assim, caiu muito em cima de mim, caiu muito, mas caiu muito mesmo, porque eu ficava pensando, caramba, velho, porra. e além de fazer essa sacanagem comigo, sabe? Tudo bem, meu rendimento foi zero, mas aí, mas era impossível, com o torcedor, era impossível algum jogador render aqui no Santa Cruz. Pô, e digo mais para ti, Derley, além de tudo, teve muita coisa também que, além de ter esse problema todo, tipo, de não deu para, para tu, para salvar o Santinha mesmo, o Santinha acabou caindo, teve todo esse problema, mas também não conseguiu jogar direito por causa dos problemas que estava tendo na diretoria, né? Nem, por exemplo, para tentar resolver, foi muita sacanagem, eu achei que fizeram. Não, é assim, não tinha nem como, porque, vei só, cheguei, fui apresentar, o torcedor me abraçou, porra, tal, mas só que eu não imaginava, assim, eu não imaginava do que estava passando lá dentro, está entendendo? do que estava se formando um elenco que chegava o jogador todo momento, todo dia, toda hora, e mandava uma demanda embora todo dia, toda hora, sabe? Então, assim, aí, de repente, aí você se depassa e, cara, não estou rendendo, a pressão está sendo fudida em cima de mim, porque eu sou, porque eu sempre fui, né? E, e, mas só porque eu não posso fazer o carnaval sozinho, não, uma durinha só não faz verão, não, e eu tentava, 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 mas chegou um certo momento, que eu já não estava mais feliz também no Santa Cruz, está entendendo? Aí, aí começou a, 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 aí eu não estava feliz depois da sacanagem que fizer comigo, da primeira, né? Que aí eu já não me sentia feliz de eu ir trabalhar no clube pelas pessoas, não pelo clube, não pela sua torcida, pelas pessoas que estavam, pelas pessoas que estavam fazendo o Santa Cruz naquele momento. Então, assim, e de repente você depara, a gente perde a semifinal o Náutico do, do, do Pernambucano, né? A gente perde, e aí de repente, eu como capitão do time, eu como capitão do time, o time, nenhum jogador, nenhum, vou dizer, nenhum jogador estava rendendo 1% do que rendia, porque eu sabia, eu conheci alguns jogadores, eu sabia que rendeu para cair os outros times, eu sabia, eu conhecia o time, eu sabia jogadores, eu conheço, eu vi futebol, eu assisto futebol pra caramba, todo dia eu assisto futebol, então eu sabia, eu sabia quem era Chiquinho, sabia quem era o Willian Alves, que jogou comigo, o Vitinho, quando eu estava chegando, eu sabia, eu sabia dos jogadores, pô, pera aí. O nego que sabia jogar bola também, não era, não tinha, sabia jogar bola. Exatamente, exatamente, poxa, então assim, mas tudo é, tudo é momento, cara, a confiança, então chegou, chegava o momento que todo mundo ia treinar já sabendo que poderia ser mandado embora. ver, aí como é que a cabeça do Verreiro está onde? Como é que vai render sequer no treinamento? É impossível, é impossível. Aí chega, perdemos a semana, perdemos a semifinal do Pernambucano, e aí vem a situação na segunda-feira, que não ia contar comigo, depois de um mês de clube, depois de um mês, não ia contar comigo, que nem pré-templada, eu tive, nem pré-templada eu tive, porque eu passei três meses sem clube, eu cheguei no Santa Cruz, fiz cinco dias de treinamento e vamos pro pau pra ajudar, pra ajudar, pra ajudar, mas aí quem ajuda muito, às vezes, você toma na cara, foi o que aconteceu comigo. Oderley, a torcida às vezes não vê, e eu até entendo a torcida do Santa mesmo, você também como jogador, você entende, o torcedor ele é passional mesmo, se não ganhar, ele tá puto, é assim que é o torcedor. Exatamente, não dá pra ter no torcedor. Não dá pra ter no torcedor. Não dá pra ter no torcedor. Não dá pra ter no torcedor nenhuma, vai ser que ficar mesmo, vai ser... Mas o torcedor tem que pensar que tem muito cara que tá no futebol, e a gente tá falando de cartola, tem muito cara que tá no futebol que não tem capacidade pra estar ali, contrata um cara que tem nome pra ser escudo. E eu fui. Cai as merda que ele faz, a torcida vai culpar o cara que tá lá, o Derley tá lá, o Derley não tá jogando. Aí não vê o cara mandando gente embora todo dia, contratando jogador todo da hora. É isso. E além de tudo, aí beleza. E aí beleza, me mandaram, eu disse, beleza, sem nenhum problema, tudo bem, eu acato a sucessão, mas eu acho, eu falei dessa maneira pro diretor seu, mas eu acho, nesse momento que vocês me chamaram aqui pra conversar, eu achava que era o momento de vocês me acolher, porque a pressão só veio em cima do Derley, eu não tô vendo nenhum, nenhum jogador sendo criticado por causa mais que o Derley. por causa, por quê? Por quê? O que eu fiz, gente? O que eu fiz? Eu fiz o pente, que deu o título por título, o que eu fiz de errado? Ah, o futebol não tá rendendo? Mas de quem tá rendendo? Só porque eu sou um cara assim, que eu assumo a responsabilidade. E naquele momento, naquele momento, eu lamentava mesmo, eu falo assim, toda a sinceridade do mundo, eu lamentava todo o seu dia, porque tem muito jogador que não assumiu também a responsabilidade, que não assumia. se eu omitia, se omitia... Isso acontece, né? Acontece. Acontece. Eu sou um cara sempre assumir minhas responsabilidades. Eu, bem ou mal, eu sempre assumi. E tinha jogador que não assumia. Pô, e não te deixa fudido, cara? Me deixava fudido. Essa questão que é assim, ó, porque, tipo, o cara vai lá, o cara se esconde, às vezes, não só fora, que ele se omite, não dá uma entrevista, não põe a cara pra lá, às vezes em campo também, o cara vai atrás do volante pra não receber o passe, se esconde, se marca no campo, e aí, e a torcida pega no teu pé que tá lá, tá tentando, tá dando a cara a tapa. Deixa fudido, né? Deixa muito fudido. E tinha certo momento que dava vontade de rasgar. Essa é a verdade. Dá vontade, porque, meu, eu chego mal aqui, o cara não aguenta mais, porra. Se não põe, na pera, enfim, mas você é o quê? Você é jogador ou você, eu tô se vindo, você tá me vendo ali como escudo? pra alivar o seu. Não, meu irmão, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, no mesmo barro, todo mundo, se afundar, vai afundar todo mundo, que ninguém vai se salvar aqui não, filho. Que ninguém vai se salvar aqui não. E foi dito certo, ninguém se salvou, ninguém se salvou, que o time foi pra sair dele. Tá entendendo? Então, assim, isso me deixava chegado. E foi uma decisão que eu não esperava dar diretoria nunca na vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que vocês deveriam me dar um apoio, porque vocês estão fazendo eu como bode expiratório pro torcedor, pra alivar os seus. Porque o torcedor já tá indignado com a diretoria, já faltava matar. Então, pra dar uma satisfação pra diretoria, pra torcedor, pra dar uma satisfação pro torcedor, que já que o torcedor, já que vocês pegarem a visão que tá dando em cima do delay, tá botando pra lascar do delay, vamos fazer o quê? Vamos levar o nosso e vamos cair tudo em cima do delay e vamos mandar o delay embora. Talvez alivie o nosso. Talvez. 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 Mas não aliviou não, porque o torcedor a mão depois eles chegaram isso. Ô, Derley, tu tava falando um assunto sério e eu comecei a rir aqui, não sei se tu reparou. Porque tu falou assim, dava vontade de rasgar. E eu fazendo a pesquisa pra gente trocar essa ideia, eu vi uma propaganda do Náutico. Você sabe do que eu tô falando já? que um cara chega pra comprar a camisa do Timbu? Não, é do Fortaleza. Foi do Fortaleza, né? Que eu tô falando besteira, perdão. Fortaleza. Pô, camisa linda, cara. Fala, eu não tô precisando de camisa. Vá! Aquela... Adora, tá? Esse match rodou o mundo, pô. Rodou o mundo. Porque ele, assim, como quer dizer, Rodrigo? Realmente, eu penso assim, eu sou dois tipos de Derley, cara. O Derley dentro de campo e o fora de campo. Porque, realmente, dentro de campo eu me transformo mesmo. Essa é a verdade. Me transformo mesmo, sabe? E... Eu só me senti da garra, da serenade do jogador sério, do jogador... Na verdade, do jogador raiz, na verdade, né? Eu sempre fui assim, sempre me transformava dentro... Eu era pior, eu era pior, eu era pior. Mas como a gente vai adquirindo experiência, vai, vai, vai pegando conselhos, então nunca é tarde pra você receber conselho e aprender. Mas é pior, todo jogo é um cartão, é todo jogo com a confusão da porra, sabe? Então, isso aí chamava a atenção também do torcedor. Por isso que eu também gosto de mim, porque isso chamava a atenção do torcedor. Sempre aquele jogador, quando é clássico, sabe? Porra, me transformaram, sabe? E, pelo que, é até engraçado, é até de rir, meio que o torcedor no esporte faz o importante dele. Na moral, bicho, eu tinha tanta rave de tuba, porque quando tinha um carro, tipo, se transformava mesmo, que o que, mesmo que dava vontade de entrar lá e te dar um soco, mas, irmão, aí, mas, assim, mas pro lado positivo, sabe? Da rave, assim, me dava rave, mas pro lado positivo. E, puta que, mano, assim, miserável, esse lazare, quando tem clássico, ele, ele falta matar todo mundo dentro do campo, aí. Então, você sabe? Então, eu sempre tive isso, e essa propaganda foi realmente, de, sei lá, o cara lá e tal, e bombou, bombou, foi lá no Fortaleza, foi em 2017. Derley era o cara que, assim, Derley é o cara que, assim, pô, se tu é torcedor do esporte, jogava no Náutico, falava, pô, odeia esse cara. Aí, e aí, quem que você queria do time do Norte para o seu time? Esse que eu odeio, pô. Mas era, mas até hoje é, até hoje, sem demagogia, sem progresia, até hoje, torcedor de esporte, e não, pô, vai pro esporte, vai pro esporte, vai pro esporte, Até hoje, porque, eu acho que, eu penso assim, por tudo essa carreira que eu fiz aqui no Recife, de quatro, quase cinco anos, jogando aqui em Recife, então, torcedor conhece, me conhece muito bem, sabe, qualquer torcida, me conhece muito bem, então, por isso que eu acho que tem esse carinho por mim, porque sabe que eu, que eu poderia ajudar eles lá também, fazer o que eu sempre fiz nos clubes, porque eu vi chacar mesmo com amor, com paixão mesmo, sabe, e, e, e isso eles via, eles via por muitos anos, foi só um aninho que veio, ah, ele veio aqui, jogou um aninho e foi assim, bora, não, então, foi uma carreira nova que a gente construiu. Construiu uma história, cara? Exatamente, uma história bem bacana. Mas a gente falou de construir uma história, falou de parado, e eu queria saber disso, cara, e o Derley hoje, porque assim, igual eu te falei, eu realmente faço trabalho, porque você fez um vídeo sobre a tua história, pra gente ter esse bate-papo, eu procurei, o Derley não tá aposentado, pra galera saber. Não, a gente pode ver o Derley em 2022 jogando. Sem dúvida, a gente sabe, desde a época que eu saí de Santa, já faz mais ou menos quase seis meses, que o tempo também voa, viu? Eu tava fazendo as contas, caramba, já tem isso tudo, sabe? e não é fácil pra um jogador que passou treze anos seguido, treze, jogando, trabalhando, fazendo o que mais ama na vida, e de repente deparar assim, pô, já tá cinco meses, velho. Assim, então assim, graças a Deus, o meu psicológico, ela é muito forte, sabe? Ela é muito forte, o meu, mentalmente, eu sou muito forte também, pra poder tá superando essa dificuldade todo santo dia, sabe? de poder não tá jogando, de poder não tá treinando, de poder não tá no clube, sabe? E aí, eu nunca deixei de treinar, cara, todo santo dia, eu vou, desço aqui pra academia, faço meus quatro, cinco e nove na esteira, faço meu motor de musculação, sabe? Me cuido de segunda a sexta, todo santo dia. E eu acompanho no Insta aí, e vou falar, tem jogador aí de Série A, jogador que brilhou lá fora na Europa, que postou vídeo hoje aí, bonitinho aí, tá parecendo botijão de gás, tá pesando 30 quilos a mais do Derley, não queria falar nada não. Mas é, porque tem jogador que não se cuida, tem jogador que não tem, tem um metabolismo diferente do que o meu também, né? Isso também conta muito, tem o biotipo também, né? Então, a minha genética é muito boa, a minha genética realmente é pra jogar até os 40 fácil. Então, assim, a gente tá procurando, a gente tá procurando, o clube, sabe, pra poder voltar a jogar, pra poder voltar a treinar, porque é aposentado jamais, aposentado, eu não, realmente, eu não me vejo, assim, 35, e bem, cara, mas bem, agora, eu poderia ter, eu poderia ter, eu poderia ter um caminhão de dinheiro na conta, velho, poderia, poderia ter um, porra, beleza, ó, você tem isso aqui, tem isso de milhão pra você parar de jogar bola agora, ou você vai continuar jogando bola agora? Eu continuaria jogando bola agora. Porque é o que eu gosto de fazer, Derley, mano. É o que eu gosto, é o que eu sinto falta todo dia, é o que eu amo, sabe, é de estar ali dentro de campo, é de estar ali, aquele jogo, sabe, aquela energia do torcedor, fazendo o que você ama, fazendo o que você tanto lutou na sua vida, tanto sofreu na sua vida, pra poder chegar até hoje, aonde você conseguiu chegar, então, isso, isso é o que eu sinto falta diariamente, e aí, às vezes, porra, às vezes, bate aquele desanjo, esse caralho, porra, velho, mais um dia sem clube, mais vezes, não aparece nada, e a gente tá trabalhando, só que, fé em Deus, com certeza, em 2022, ele vai levar a tua linha, vai, vai, se o Derley não cabe, se o Derley não cabe no meio campo do Náutico, eu tô maluco, eu tô maluco, então, pô, então, não sei mais de nada, então, se o Derley não cabe no meio campo do Náutico, pô, eu, eu, é só ligar que é daqui de carro pro CT, é 10 minutos. Pô, não é por nada não, respeito pra caramba, Derley, eu não sei, eu nem sei quem trabalha no Náutico hoje, eu bati um papo com a Costa, a Costa falou, cara, a torcida já me chamou e falou assim, cara, a gente te paga pra você trabalhar na categoria de base, não precisa da diretoria, aí a minha dúvida é, o que a diretoria espera pra ter um cara como a Costa lá? O que que a diretoria do Náutico espera pra chamar um cara igual a Derley? Quem é que tá jogando na meiuca do Náutico lá, que ajuda mais do que o Derley? Pô, o Derley é pior do que quem que tá lá no Náutico, desculpa aí, eu não tô querendo desrespeitar ninguém que tá jogando lá, mas pô, tem espaço pro Derley no Náutico, e eu falo Náutico porque, pô, tem a cara do Derley ali, não sei nem se é o que você quer, tá ligado? Mas eu acho que tem a tua cara. Mas é verdade, mas é verdade, e todo mundo sabe, porque essas duas vezes que eu joguei no Santa, sabe o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho, conquistei, eu conquistei também um pouquinho, pouquíssimo tempo também, esse carinho que eu tenho com o torcedor do Santa, foi pouquíssimo tempo, eu joguei só, joguei praticamente uma metade do 2016 da Série A, todinha, a Série A praticamente, e a Série B também, só a Série B, então assim, juntando, foi um ano só de clube, de Santa Cruz, juntando os dois anos, foi um ano só, e no Náutico, não, foi vários anos em seguida, entre indas e vindas, e a gente, e como faço, onde é que eu ando aqui, eu ando e falo assim, é deleiro do Náutico, sabe, então eu tenho esse carinho, eu tenho esse respeito muito grande, e eu sei muito bem disso também, porque o que o Náutico proporcionou para mim também, foi uma coisa absurda, foi coisa gigante, de eu, tudo que eu pensei, sim, de ter firmado um contrato muito bom na Tretanense, de ter votado para o Internacional, de ter votado para o Mundial, foi tudo através do Náutico, foi tudo através do Náutico, a Série A, que eu joguei o restante de 2008, que eu também nunca mais já ia que sair disputando a Série A, jogando contra os maiores times do Brasil, tão rapidamente assim, de 2007 para 2008, eu discutei, para exemplo, duas Série A em dois clubes diferentes, o Inter em 2008, e mesmo ano com o Náutico 2008, entendeu, então assim, eu nunca imaginava um negócio desse na minha vida, sabe, então assim, então o Náutico proporcionou coisas para mim absurdas, de vitórias assim, que eu conquistei no futuro, graças ao Náutico, com certeza. Pô, Ederley, vou falar um negócio para você, imagina que da hora, cara, depois de tudo isso que você viveu, pô, eu não estou dizendo que você precisa disso, não estou dizendo que você precisa disso, para completar a sua capa, pô, sem isso não vai ter sido uma carreira legal, nada disso, mas seria muito legal, imagina você terminar a carreira, ganhando o Pernambucano com o Náutico, não precisa ser agora esse ano, ganhar agora e acabar a carreira, não estou falando disso, mas pô, final contar lá, depois falar, pô, fiz isso aqui, não sei o que lá, e depois voltei no Náutico, eu levantei o caneco, mano, e realmente, sem dar uma coisa mesmo, eu tenho esse sonho, sabe, vivo dentro de mim ainda, acesa em mim, porque eu perdi um Pernambucano aqui, e foi um dos Pernambucanos que mais doeu, por qual motivo? A gente tinha tudo para ser campeão, porque eu ia voltar para o Inter 2010, eu já sabia, eu só ia jogar assinado Pernambucano, porque o Inter queria me trazer de volta urgente, aí os caras, não, deixa pelo menos, se tu está assinado Pernambucano, pelo amor de Deus, deixa o Pernambucano jogar a final, então assim, e eu voltei para o Inter 2010, depois da final do Náutico Retiro, meu voo era 4h da manhã, entendeu, e assim, e o primeiro jogo, aquele da final do Pernambucano 2010, primeiro jogo, nós estávamos metendo 3x0 no primeiro tempo contra o Esporte, 3x0, 3x0, e fora o chocolate, fora o baile, veio o segundo tempo, o Esporte achou dois gols, ganhamos 3x2, só porque aí foi o jogo da ilha, e aí eu tinha, aí eu tinha tomado no terceiro cartão, mas era no primeiro jogo da final, não joguei o segundo jogo da final, e aí o que aconteceu, isso que mais me durou também, sabe, e aí, e eu sabia que eu ia embora para o ator da manhã, e eu falei, eu vou para a ilha, fé em Deus, eu vou viajar para o Inter de volta, com o título, Pernambucano, medalha no peito, medalha no peito, chegar com muita moral, ter sido campeão, Pernambucano, estadual, pelo Náutico, e aí a gente perde o jogo de 1x0, lá na ilha, a gente perde o estadual, então esse talvez foi um dos estadual que mais me doeu, e até hoje é difícil você esquecer, mas Deus escreve os caminhos que a gente não sabe, cara, tu, quando saiu de Santa Cruz, teve aquele problema com o juiz, a suspensão, eu imagino que você não pensou, ó, eu vou desenhar assim para você, quando você foi para o chamado de volta para o Inter, tu não imaginou que ia estar na lista do Mundial? Nunca, nunca. Quando tu foi para o Leão, tu não imaginou que tu ia jogar contra a Messi, Suárez, Neymar ali, ia ser tão bacana essa experiência? Só para o videogame. Não é? Quando tu foi para o Fortaleza, tu não imaginou que ia levantar, tu queria, mas tu não imaginou que ia levantar troféu do Brasileiro, da Copa do Nordeste, dois cearense, irmão. E assim, e tudo com a participação assim, grandiosa dentro de campo, sabe? Mas tanto fora, mas lógico, dentro de campo mais, eu me lembro desse título nacional mesmo, da Série B, contra o Bahia, eu falo assim, que foi, talvez foram alguns dos jogos que eu mais joguei, sabe? Então, assim, foi esse título aí, que foi, até, eu tenho até ouvido, porque foi um desabafo, que eu desabafei ali no vestiário, porque realmente, é fora, você passar o ano todo que passei, e aí, no jogo que vale o título, você ser o melhor jogador em campo, ter sido campeão, nacional, botar a medalha do peito, ou seja, sendo o melhor jogador em campo, por tudo que você viveu, naquele ano de 2018, irmão, ali foi, foi foda, sabe? Ali foi, desculpa, mas ali foi, foi foda, sabe? Aquele, aquele jogo ali, então assim, é coisa inesquecível, inesquecível mesmo. torcida do Timbu, bora invadir as redes sociais aí, não é fechando a porta para outros clubes, mas assim, eu queria muito ver você de volta no Náutico, tá ligado? Pô, queria mesmo, queria ver o Derley ser campeão pernambucano no Náutico, pô, tua história mó bonita aí em Recife, ia ser o Náutico que eu queria, tá ligado? E eu tenho um carinho muito grande, sabe? Eu tenho sim, porque realmente, não tem como eu esconder, cara, como falei, foi um momento assim, ali no Náutico, foi um momento inesquecível, e pior, que eu lembro que todo jogo, do primeiro jogo contra o Vasco, como o primeiro gol meu contra o Criciúma na Copa do Brasil 2008, até o meu último jogo contra o Corinthians 2013 pelo Náutico. Fui bom demais, poder lembrar. Inclusive, até fiz um bom nesse jogo contra o Corinthians em 2013 na Serie A. O último jogo pelo Náutico, aí você marcou um gol. Marcai um gol. E ganhamos de 2... Foi 1x0, foi 1x0, acho que foi 1x0 o gol meu, nesse último jogo contra o Corinthians. 2012? 2013. Ah, 2013 o Corinthians estava fraco, fraco. É o Paolo Guerreiro, Jorge Henrique, Emerson, o Corinthians é fraco, pô. Alessandro? É, o Corinthians é fraco, esse é o Corinthians, o Corinthians não ganhava de ninguém, do Chelsea na sorte, não ganhava de ninguém não, pô. Só mesmo, tinha o Paulinho, né? É, Elias, pô, não, time fraco, esse time é meio belbolo. Pabllo Santos, aí ganhamos, aí foi, então assim, então por isso que eu falo que essa história que eu tenho aqui no Norte, realmente, porque eu lembro cada momento de vida, de cada momento, e pior que, pior que se você pegar, vou diga a minha história que eu tenho aqui no Norte, nesses todos os anos, cara, foi só anos, assim, de momentos bons, cara, que eu não me recordo assim, esse ano, esse ano eu fui meia boa, esse ano eu fui mais ou menos, não, foi todo ano, todos esses anos que eu joguei no Norte, foi tudo, assim, fase espetacular, porque é momento, são momentos bons e momentos ruins, então eu não me lembro, assim, qual o momento ruim que eu tive aqui no Norte. Ah, cara, isso é maravilhoso. 2013, caímos, beleza, mas mesmo caindo, a gente tem um destaque muito, muito bacana, cara, a gente tem um destaque muito, muito grande, fizemos dois gols na Série A, fizemos um jogo espetacular, sabe, mas caímos, então talvez foi uma marca, mas que também, todos os clubes caem. Cara, Série B, a Série A do Campeonato Brasileiro, não é brincadeira, não cair na Série A, não significa que o time é fraco, é ruim, é porque tem muito time bom, pô, caiu, gente, só lembrar, caiu o Cruzeiro, caiu o Grêmio, caiu, um monte de time grande cai, pô, não é brincadeira não. Pô, mesmo assim, pode falar. E é impressionante, porque se você pegar uma Série B, vê com o time campeão brasileiro que tem disputado na Série B. A Série B desse ano aí, meu irmão, é brincadeira o que, Cruzeiro, Vasco, o Grêmio, pô, é só gigante, pô. Quem diria que o Grêmio ia cair também de novo? Pô, tá maluco, pô. Não é um time nem com problema financeiro, é um time que... Não, claro, é por isso que a vez o futebol, a vez da apaixonada por causa disso, né? Pois é. Quando a pessoa pensa que não, com todo respeito também, ninguém imaginaria também que o Fortaleza chegaria na Libertadores em quarto colocado. Não foi questão que chegou em oitavo, que vaga pra caramba, não. Chegaram em quarto colocado. e se o campeonato hoje é só quatro, ele estaria dentro da Libertadores. E esse Fortaleza do Voivode, muito bom também, né, cara? Muito bom. Que legal, né? Essa fase do Fortaleza, né? Eu queria estar lá pra poder te contar por qual tudo isso, né? Que é impressionante, cara. É impressionante. É impressionante o trabalho dele, o trabalho de todo mundo lá, que foi esse ano de 2021, foi um trabalho, assim, eu queria estar de perto, infelizmente, eu não tava, infelizmente, mas eu queria estar, assim, pra poder saber de perto mesmo, conhecer mesmo o trabalho dele, de tudo que tá acontecendo lá, né? Mas, assim, no bastidor a gente conhece, mais ou menos, a gente comunica, a gente fala com todo mundo lá até hoje ainda, os amigos da Tênis lá, nós falamos, e realmente foi uma coisa que encaixou, o trabalho dele encaixou, o trabalho muito intenso, porque ele disse que o trabalho é muito intenso, e que deu certo. Exatamente, que deu certo. E o Rogério Cine, que você trabalhou com ele no Fortaleza, estar no São Paulo agora, tudo pode dar certo também agora, né? É um cara muito competente, né? Pessoal, talvez, eu posso afirmar assim, porque existe nem demagogia nenhuma, talvez foi um dos melhores treinadores que eu já peguei. Já peguei. Por quê? Porque é o seguinte, é um cara muito inteligente, muito inteligente. E se você perguntar pra qualquer jogador que tá mal com ele, vai te dizer a mesma coisa, ele não repete treino. Então, isso aí já é um... diferencial muito grande. Ele estuda 24 horas de futebol. Ele não dorme, ele não dorme. Ele fica 24 horas de futebol, 24 horas inventando treinos pra não poder não ficar aquela coisa repetitiva todo dia, toda hora, que no momento. a questão tática, ele entende muito. O que ele fala, acontece. Acontece. Foi várias, várias vezes que ele falava, treinava uma situação, treinava uma situação e que no jogo fazia, a mesma situação fazia acontecer. Nós ficava assim, olhava um pra um cara do outro. Aí nós chamaram ele, é largo, viu? Aí nós chamaram ele, é largo esse ponto. o que acontecia. Eu torço muito pra ele. Sou São Paulinho, não vou mentir, sou São Paulinho, o pessoal do canal sabe. Torço muito pro Rogério sendo dê certo. É um ídolo pra mim mesmo. A gente gosta também, porque o Nélio é ser um trabalhador pra caramba, muito trabalho, trabalho, trabalho muito. E, claro, é igual no jogador. Cada ano que vai passando, mais experiência, mais experiência a gente pega, mais aprendizado a gente aprende, né? Então, ele é um cara que tá cada vez, crescendo cada vez mais, né? Que, com certeza, tem tudo pra poder ser um dos maiores jogadores do Brasil, não tenho dúvida. Infelizmente, o que aconteceu no Flamengo foi uma coisa também que todo mundo sabe, que todo mundo sabe, né? Que todo mundo sabe, porque não é fácil, eu imagino que não é fácil dirigir o Flamengo, porque, vê, eu pedi o Renato, 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 o que o Renato fez? O Dudu? O Dudu, a torcida do Flamengo é maluca. É, a gente fala muito, sabe, o Dudu, aqui é o seguinte, aqui, a cada canto que você vai, 99 é flamenguista. Então, a torcida, sabe, aqui não tem, não tem a repartição, de 100 pessoas, 99 é Flamengo. então, imagina a pressão, que aqui é dirigir um clube desse. Você também, como ele sabe também, da pressão que ele tem para receber também no São Paulo, porque, pelo tudo que ele representa no São Paulo, né? Pelo ídolo, pelo ícone que ele é, então, o torcedor também, espera que ele também retribui também, o que ele retribuiu como jogador, né? É verdade. A gente gosta que com certeza tem tudo para poder dar certo nesse São Paulo. A gente gosta porque realmente é um cara que virou um amigo meu particular, a gente fala todo dia, faz toda hora. Aí eu estou para mandar mensagem para ele, me leva para ir ver seu filho na mãe, porque não, ruim nós estamos juntos. Vou falar, será que vai ficar ruim para mim, mas eu vou falar, não posso esconder o que eu penso, tem que ter opinião aqui. Se o Derley não joga mais, do que o Igor Gomes, eu estou maluco, mané. Pô, se o Igor Gomes tem vaga, pô, pelo respeito ao Igor Gomes, eu sei que é muito novo ainda, tem muita bola para jogar o Igor Gomes ainda, é muito novo, mas, pô, hoje, se eu sou o Rogério e tem vaga para o Igor, não tiver poder ler, eu estou maluco, pô. A gente torce, a gente torce com ele, porque realmente é um cara que, é um cara que me ajudou muito mesmo, sabe? Naquela época, no momento difícil, nós estávamos lá no Fortaleza, ele segurou a nossa onda mesmo, e eu também retribuí da melhor maneira que ele sempre quis, que foi dentro de campo, né? Ele sempre fala assim, ele fala assim, a semana toda ele trabalha para nós, a semana toda, mas ele só peça uma coisa, que quando chega no jogo, trabalha para mim, só 90 minutos. Ele fala isso, então, assim, é bem bacana essa cara que ele fala, que realmente é, que ele trabalha 24 horas, para montar treino, para não ficar aquela coisa rotativa, tática, vídeo, sabe? Então, ele fala que, nunca que eu peço para vocês, que vocês tababam para mim 90 minutos, e faça o pior, pedir, e acabou-se. E aí, vida que segue no outro dia, aí vou lá, martelar de novo, porque eu só estava, eu estava para você 6, 7 dias, você está abrindo só 90 minutos, então, faça o melhor, faça o melhor. Eu sempre falo isso, então, por isso que é bem bacana essa palavra que ele fala. O cara falou demais, não é à toa, Poderleite, depois de ele falar tudo isso, que vocês ganharam tudo no Fortaleza, merecendo muito. Pô, cara, o papo está delicioso, eu nem sei, a gente ia conversar aqui, o Morinha, eu nem sei quantas horas a gente está aqui já, deve ser várias horas, eu quero agradecer de coração, irmão, pô, tu se prontificar, eu vou ser sincero para ti, tu é muito maior do que o meu canal, a gente tem mais de 100 mil inscritos, o canal é grande, o canal, mas assim, eu não imaginei, essa é a nossa segunda entrevista, eu tive a benção do papai do céu, de falar assim, não, só vou colocar a cara fera, para você trocar ideia, eu falei com a Costa, um cara muito gente boa, agora eu estou falando contigo, que assim, eu não vou, eu conversei com um amigo, falei, cara, a primeira entrevista foi show de bola aqui no Talk Flicks, porque o Costa é um cara comunicativo, ele fala, ele está pronto ali para falar, aí eu falei, pô, vamos ver como é o Derley, ele é um cara, pô, agora tem, rádio de camisa, eu falei, pô, o Derley, e aí, pô, está maluco, o Derley é resenha demais, o cara que, pô, tu agregou muito aqui para o canal, tu me ensinou tanto de futebol hoje, nessas duas horas que a gente está conversando, sobre futebol, sobre vida, eu vim aqui, fala, 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 fala o que a gente gosta, a gente ama, vai longe, e aí é a nossa história, que está viva ainda, eu agradeço de coração, que tem uma história maravilhosa, tenho certeza, que o Derley esse ano, vai brilhar ainda no futebol ainda, vou contar para vocês aqui no canal, que, pô, o Derley com certeza, vai voltar a jogar ainda esse ano, por um clube que, pô, vai dar tudo certo, não vai ser fácil, nada foi fácil, não é Derley? Não vai ser fácil, nunca vai ser, não vai chegar, não vai entrar aos 45 do segundo tempo, com a faixa só para levantar o troféu, nunca foi isso na vida do Derley, vai ter que suar, vai ter que ralar, vai ter que dar, enfim, muita chegada aí, meio a comer o campo forgado ainda, mas é isso, meu irmão. Não, eu quero agradecer, foi bacana, esse papo aí delicioso aí, e também peço, desde já também, que todo mundo aí, segue o canal, que assista, que com certeza, só tem que agregar, e o que eu puder agregar, pode ajudar aí, você aí, vocês aí do canal, tamo junto, e vamos, vamos, vamos se embora, que na Pós V, quem sabe na próxima entrevista, nós já estamos com o clube novo aí, e terminando o ano, fazendo o que a gente sempre faz, com conquistas maravilhosas novamente, né? Já fica marcado, já vamos cravar o compromisso com o Derley, aqui ó, no próximo clube que ele for, ele já vem falar com a gente aqui, pô, pra dar a moral aí, porque ó, com certeza, e quem assistiu o vídeo aqui, além de se inscrever no canal, curtir o vídeo, se inscrever no canal de cortes também, que a gente vai cortar também, os melhores homens da entrevista, aqui no Futex, ela vai ficar inteira, e lá no Talk Flix, nos cortes, a gente vai pôr uns cortezinhos pra você segmentar por assunto, e ó, já entra aí todo mundo invadindo já, as redes sociais do Náutico, falando, pô, traz o Derley, pô, morde eles, Derley, pô, eu quero ver o Derley no Náutico, 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 eu continuo sendo o mesmo, por isso que a gente sabe disso, a gente sabe nosso potencial, sabe da nossa capacidade, tanto física como técnica, não tem essa de idade, não, a gente com isso aí, essa conversinha comigo não corre, porque eu continuo sendo o mesmo, essa passagem que eu tive no Santa Cruz, realmente foi muito apagada, mas o jogador Derley continuou sendo o mesmo, e quando cair no grupo bom, quando cair num time bem estruturado, bem armado, com certeza vai ser sempre, porque ele sempre foi. Alô, Rogério Senna, o homem tá on. O Derley, vou mandar um WhatsApp pra ele, só pra mim ficar treinando aí, seu filho da mãe. Coloca aí pra jogar só um pouquinho, com essa molecada, e às vezes eu não tenho vaga. Só uns cinco minutinhos aí, como você fazia. Ô Derley, obrigado de coração, irmão, tudo de melhor na sua vida, você é um cara sensacional, ó, me falaram muito bem de você, o pessoal que pediu, pô, o Derley é sensacional e tudo mais, mas cara, eu imaginei que tu era tão gigante assim, um cara de coração tão enorme, tão bom. Eu agradeço, né? Enfim, obrigado de verdade, cara, de verdade. Tá, só dar o grito, chamar nós, estamos aqui online. Valeu, Derley, olha, muito obrigado, galera. Um abraço pra todos. A gente fica por aqui, obrigado pra todo mundo aí que acompanhou a entrevista, e é aquela coisa, segue sempre o canal aí, cada vez a gente trazendo o melhor pra vocês. Valeu, galera. galera.